Bom, pessoal, vamos começar, já estamos um pouquinho além do horário. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Daniel Guzzo, sou professor aqui da faculdade do INSP, venho da engenharia. É um prazer receber vocês para o primeiro evento do nosso ciclo de debates. A gente tem planejado aí quatro eventos até o final do ano, começando esse, depois um em maio e outros dois para o segundo semestre. E muito interessante ter vocês aqui. Eu vou começar, antes de mais nada, antes de começar a falar do evento, eu vou colocar um vídeo institucional da escola e depois passar para a introdução do evento. Aqui no ISPER, somos movidos por convicções, fortes valores, paixão por educar e gerar ideias capazes de provocar mudanças. Buscamos formar novos líderes, pessoas capazes de inovar e empreender. E com o nosso programa de bolsas, atraímos jovens talentos, independentemente da condição econômica. Atuamos em graduação, pós-graduação e educação executiva. No começo, bem no começo, eram os MBAs, depois que veio a graduação. Os de administração e economia e agora, as engenharias. São áreas de conhecimento que se complementam. Nosso portfólio inclui os certificantes, os programas de LLM e os mestrados profissionais. E também doutorado, que explora a interface entre a economia e o ambiente de negócios. Nossos alunos são preparados para enfrentar dilemas éticos, entender, respeitar e conviver num contexto multicultural e complexo. O aluno do Inspetro não se contém em ficar sentado ouvindo. Ele tem que se engajar no processo de aprendizado, sair da zona de conforto, pensar, discutir e não ter medo de ir rápido. E com isso, criar um ambiente de inovação e empreendedorismo. Investimos no avanço do conhecimento. E, por isso, incentivamos a pesquisa que impacte a sociedade e as empresas. Publicações relevantes, muitas em coautoria com acadêmicos de outras escolas, nacionais e internacionais. E o mais importante é aproveitar tudo o que a escola oferece. E o mais importante é aproveitar tudo o que a escola oferece. Somos uma instituição com vocação para evoluir, não se acomodar. Olhamos não só para o Brasil, queremos estar entre as melhores do mundo. Até o mundo, gente! Bom, como eu vinha dizendo, a gente planejou esse ciclo de debates e começamos o ciclo de debates com esse primeiro assunto. Esse primeiro tópico, cadeia de suprimento circular. A gente vem conversando, eu e a Priscila, sobre o tema, né? De discutir um pouco mais o tema aqui na escola. Trazer, divulgar um pouco mais e discutir para entender o que é a economia circular. E a gente pensou que nada é melhor para começar a debater esse tema, para pensar como que a cadeia de suprimento, o quanto que ela é importante na transição da economia circular. E a gente vai trazer, então, dois casos, dois exemplos de duas indústrias muito importantes. A primeira indústria é uma indústria que faz parte do nosso dia a dia, a indústria das roupas. A indústria têxtil e as roupas estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. Nos mantém confortáveis, nos mantém aquecidos, nos protege do sol quando for necessário, da chuva. Então, é algo que modifica a nossa vida e que traz valor para a gente a todo momento. Só que a gente tem uma realidade, que a Mariana vai mostrar para a gente um pouco mais, que por causa de algumas mudanças de comportamento, aumento da classe média mundial, aumento da população mundial e também o movimento do fast fashion, onde cada vez mais as roupas, as modas, elas são feitas para durar menos. A gente tem essa realidade, que nos últimos 15 anos, a produção mundial de roupas dobrou. ao passo que as taxas de utilização são cada vez menores. E isso traz para a gente um impacto bastante grande. No ano de 2015, há dois anos atrás, esse é um levantamento da Fundação L. MacArthur junto com a Fundação C&A e outros grandes players, a Nike, a H&M e outros players mundiais. Foi conseguido medir que, para a produção de fibras, sejam elas fibras orgânicas, porque para a produção de algodão, essa é uma das indústrias que mais usa pesticida para desenvolvimento de algodão. E o pesticida, grande parte é feito, um dos maiores insumos é o petróleo. E as fibras de plástico custam mundialmente quase 100 milhões de toneladas de petróleo. Isso contribui em emissões algo próximo a 2%. Isso não só na produção, como todos os transportes que são feitos. Muitas vezes o algodão pode ser plantado nos Estados Unidos, transformado em fibra na China, depois vai até Bangladesh, ele é transformado na camiseta, volta para o Brasil, vai para a Europa. Todo esse transporte também custa bastante petróleo. Então, é isso que ele custa. E no dia a dia, no uso, quando a gente lava as nossas roupas, ela também solta microfibras, que não são recolhidas pelos sistemas de recolhimento de água e tratamento de água. E essas microfibras vão para o oceano, entram nas cadeias de consumo dos peixes e muitas vezes voltam para a gente quando a gente vai comer, por exemplo, um salmão. E se a gente continuar com essa indústria de uma forma linear, ou seja, tirando, produzindo, utilizando e jogando fora, do jeito que ela é hoje, ela tem uma possibilidade de impacto em 2050 de 300 milhões de toneladas de petróleo e emissões de 26% se a gente for manter os objetivos de aumentar só 2 graus até 2100. Então, era uma indústria que, se ela continuar produzindo, entregando roupas do jeito que ela vem acontecendo, é isso que a gente pode esperar de impacto no longo prazo até 2050. Uma outra indústria que é muito fascinante para mim e é muito importante no nosso dia a dia é a indústria do plástico, a indústria das embalagens. As embalagens, elas têm um papel fundamental na nossa vida. São as embalagens que mantêm, muitas vezes, os produtos aptos para que a gente consuma. É a embalagem que traz a facilidade de você ter determinada comida, alimento, bebida, produto de limpeza, produto de higiene pessoal, no momento que você precisa. E isso acontece porque o plástico, ele é leve, ele é rígido, ele é barato. E do jeito que a gente vem desenvolvendo o plástico e utilizando o plástico, pasmem, nos últimos 50 anos, o aumento de produção foi de 20 vezes de plástico. E é esperado mais um aumento parecido para os próximos 50. Onde, atualmente, um milhão de garrafas plásticas são compradas ou produzidas por minuto. E aqui, uma outra iniciativa da Fundação Ellen MacArthur, os gráficos são até parecidos, dá um panorama, essa é uma iniciativa com grandes players mundiais também, P&G, Unilever, entre outras grandes empresas, que utilizam bastante do plástico como embalagem. Mostra que 311 milhões de toneladas de plástico são produzidas por ano, no ano de 2014. A gente tem 1 grama de plástico para cada 5 gramas de peixe nos oceanos. E é uma indústria, né? O plástico é feito de petróleo, que depende bastante de um recurso não renovável, que é o petróleo. E, mais uma vez, com o aumento da classe média esperada nos próximos anos, principalmente na China, principalmente na Índia, aumento da população mundial, com a gente beirando algo em torno de, talvez, 9 a 10 bilhões de pessoas em 2050. A gente pode esperar, se essa indústria continuar sendo linear, ou seja, retirar o insumo, produzir e jogar fora, a gente pode esperar ali, entre outros impactos, mais de 1 grama de plástico para 1 grama de peixe no oceano, entre outros impactos. E eu acho que isso mostra que a gente está numa leve enrascada aqui, né? A gente tem um grande desafio pela frente, a gente tem a... a parte boa de saber que esse desafio existe, ele é inegável, né? Que a gente, num futuro próximo, se o nosso sistema de produção, o nosso sistema econômico, se mantiver como ele é, dentre outros problemas sistêmicos, esse é um deles. A gente vai ter um tantão de plástico no oceano, a gente vai ter um tantão de emissão, maior do que talvez a Terra consiga absorver, aliás, o que a gente já faz de impacto da Terra já é um tanto mais do que ela pode absorver. E isso demanda que a gente procure uma mudança de sistema. Isso demanda que, assim como o Fuller aqui falou, ele é um arquiteto americano e um cara teórico de pensamento sistêmico, um grande pensador americano, eu gosto bastante dessa frase aqui, que vai ser muito difícil a gente mudar o sistema de produção linear simplesmente rejeitando ele ou falando que ele não é bom ou negando os problemas. É meio difícil negar que isso aqui, isso aqui muda a nossa vida e é relativamente confortável você ter uma roupa que você quer, é relativamente confortável você poder consumir no momento que você quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os impactos e a gente precisa de alguma solução que seja mais sistêmica. E aí que vem a economia circular. A economia circular é um modelo, a gente pode encarar a economia circular como um modelo de produção, um modelo econômico no qual ele é regenerativo por princípio. Ou seja, a gente tenta mimetizar ao máximo a natureza para respeitar os ciclos naturais e, possivelmente, até facilitar que os ciclos naturais aconteçam da melhor forma possível. E a gente tem três princípios básicos para conseguir implementar a economia circular. No primeiro ponto, utilizar o máximo possível renováveis e o mínimo possível de material não renovável. Pensar bastante no material que você vai utilizar. O segundo ponto, você fazer esses materiais técnicos e materiais biológicos se clarem o mais possível que a gente conseguir. Então, se essa garrafa ela puder inicialmente ser compartilhada, reutilizada, se depois de a gente parar de utilizar a gente conseguir reutilizar ela sem perder as propriedades físicas dela, se, em último caso, a gente puder reparar a garrafa e só assim a gente reciclar, a gente vai estar utilizando, utilizando a garrafa como exemplo, existem outros possíveis exemplos, a gente vai estar utilizando o recurso de uma maneira mais inteligente. E, por fim, é a gente pensar nas externalidades do sistema, as externalidades dos nossos modelos de negócio. muitas vezes, um modelo de negócio, ele não considera alguns custos ambientais, alguns custos sociais que ele causa. e é necessário cada vez mais aumentar o escopo das soluções, entendendo como que essas externalidades acontecem e trazendo ela para dentro do modelo de negócio, de uma forma que você consiga também fazer isso ser economicamente viável. Então, com esse exemplo dessas duas indústrias, a indústria da roupa e a indústria do plástico, a gente espera conseguir mostrar para vocês um pouco do papel da cadeia de suprimentos na transição da economia circular. E, como um primeiro ponto, eu convido a Mariana. A Mariana, ela vai representar a C&A, ela que é pós-graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, onde também cursou uma extensão em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, desculpe, é graduada em letras pela Faculdade Oswaldo Cruz, e possui diversos cursos complementares na área de sustentabilidade. Atua na área de sustentabilidade há 10 anos, com experiência nos segmentos editorial e varejo. Atualmente, coordenadora de sustentabilidade da C&A Modas e responsável pela implantação da estratégia global de sustentabilidade da Companhia do Brasil. Bom, eu convido ela para falar no case cradle-to-credo da C&A. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite e pela apresentação. Vim aqui contar um pouquinho do que a gente está fazendo e de como a gente vê essa questão da economia circular. Acho que o Daniel trouxe um cenário que é a realidade, a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes do mundo. E aqui eu vou trazer um pouco não só de economia circular, mas do que a gente está fazendo e do que a gente está pensando para tentar reverter um pouco e causar um impacto, não causar menos impacto, mas sim causar um impacto positivo. Então, dando só um pouco de contexto, a C&A é uma empresa holandesa, ela é uma empresa familiar. A gente atua no mundo há mais de 176 anos. a gente faz parte do Grupo Cofre e aqui no Brasil a gente está desde 1976. A gente tem mais de 270 lojas aqui no Brasil, três centros de distribuição e o nosso escritório que fica ali em Alphabie. Aqui trazendo grandes números da C&A no mundo, então nós somos 59 mil funcionários no mundo, mais de 1.900 lojas, a gente está em 21 países e temos mais de 788 fornecedores diretos na nossa rede de fornecimento. Então, acho que isso mostra um pouco da representatividade que a gente tem e do impacto que a gente pode causar quando a gente começa a falar junto desse tema. E aí, por que a gente começa a falar disso? A gente lá na C&A entende que a moda, o Daniel trouxe esse conceito do fast fashion que até então era a maneira como a gente atuava, mas a gente entende que lá na C&A que a moda ela é uma ferramenta, uma forma que a pessoa pode usar para se expressar. Então, a gente não diz mais que a gente é uma fast fashion justamente porque a gente acredita que esse modelo está um pouco ultrapassado e que se a gente quer continuar perseverando por mais anos aí, a gente não vai conseguir continuar nesse modelo. E também porque a cliente, a gente entende que o cliente ele está no comando, então agora o cliente dita as regras, na verdade ele sempre ditou, mas a gente acredita muito nisso, que é o que ele quer, como ele quer e quando ele quer, então a gente está muito mais próximo e está ouvindo mais o cliente e a gente vê que essa questão de sustentabilidade é um tema que o cliente vem pedindo mais. E a gente também está na era da transparência aí, tem diversos movimentos que questionam como a gente fez, quem fez as suas roupas e tudo mais e a gente acredita muito nisso também. Então aqui, trazendo, complementando um pouco dos dados que o Daniel trouxe, a gente tem dois grandes desafios quando a gente fala da indústria têxtil. Então a gente tem uma cadeia que é muito demandante de matéria-prima e de mão de obra, então aqui trazendo alguns exemplos que para produzir um quilo de fio de algodão a gente gasta sete mil litros de água e que existe por essa alta demanda e porque diferente da indústria automotiva e de outras indústrias é uma indústria ainda muito manual que depende das pessoas a gente não adianta para pregar um botão pode até ser que tenha uma máquina mas pode ser que não fique com aquele atributo de moda que a gente espera que fique então é uma indústria que ainda demanda bastante a mão de obra e a gente tem esse dado que é bem alarmante que setenta por cento das roupas que são produzidas hoje vão parar no aterro sanitário então existe uma grande perda de valor nesse fim da vida da peça que às vezes também nem é o fim da vida dela e aqui trazendo também alguns números do ano 2000 para o ano 2014 a gente teve um aumento na produção de peças então de 53 bilhões de peças que eram produzidas por ano a gente passou para 100 bilhões assim como também o número de peças que são compradas também subiu de 9 para 14 peças em média por pessoa e a gente também teve um aumento no número de coleções que são lançadas então isso não é C&A isso é dado de mercado que no ano 2000 a gente lançava duas coleções por ano primavera, verão outono, inverno e agora a gente lança em média cinco coleções por ano e aqui trazendo alguns dados também desse relatório que a Fundação Alei MacArthur divulgou que também é bastante alarmante que mais ou menos um caminhão de lixo cheio de resíduos têxteis é desperdiçado a cada segundo e menos de 1% dessas roupas é reciclada e transformada em outra roupa e a gente tem uma oportunidade de 500 bilhões de dólares para os negócios e para a sociedade ao invés disso virar resíduo isso virar alguma outra coisa que a gente possa aproveitar então a gente tem essa crença de que a gente pode fazer uma moda com impacto positivo então a gente não fala de fazer menos mal e sim de fazer mais bem e gerar impacto positivo e pelo nosso tamanho e pela nossa escala a gente acredita muito nisso e aqui tem alguns marcos nessa jornada então em 2006 a gente começou aqui no Brasil um processo de monitorar a nossa rede de fornecedores a indústria da moda ela depende bastante dos nossos parceiros a C&A por exemplo não tem fábricas próprias a gente só trabalha com fornecedores e esses fornecedores tem o que a gente chama de subcontratados que são as pequenas oficinas que prestam serviço para esses fornecedores e desde 2006 a gente olha tanto para esse fornecedor quanto para esse subcontratado então a gente que é onde geralmente acontecem algumas crises e alguns problemas em 2009 a gente foi a primeira empresa do varejo de moda a lançar um relatório de sustentabilidade e isso aqui foi um grande a gente sempre traz porque foi um grande marco a C&A é uma empresa low profile a gente está começando a falar um pouco mais da gente mesmo agora e essa foi a primeira vez que a gente abriu a nossa história para o público para conhecer um pouco do que a gente está fazendo em 2009 também a gente reabriu reinaugurou reformou a nossa loja lá em Porto Alegre que em 2013 a gente conquistou a certificação LIDE em 2010 a gente assinou o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo isso também é um grande marco a gente convidou mais 40 fornecedores para assinarem isso com a gente isso é um pilar super forte e negociável dentro do nosso código de conduta em 2015 a gente lançou a nossa estratégia global de sustentabilidade que eu conto um pouco mais para vocês e no ano passado a gente divulgou a nossa lista de fornecedores no nosso site então lá vocês conseguem ver quem produziu os produtos da C&A tanto o fornecedor quanto o subcontratado a oficina e como é que a gente tem trabalhado então a gente tem a nossa o que a gente chama de plataforma global de sustentabilidade que é estruturada em três grandes pilares o primeiro pilar é o pilar de produto sustentável que está dividido em duas grandes frentes que é o de matérias-primas mais sustentáveis e economia circular que aqui é o nosso nosso grande foco dentro de matérias-primas sustentáveis a gente tem metas e essa plataforma na verdade ela é constituída de metas que começaram em 2015 e vão até 2020 e a gente tem um grande desafio de até 2020 chegar com 67% de todas as matérias-primas da C&A de origem mais sustentável então seja reciclada seja com algodão orgânico com algodão BCA enfim e a gente tem o compromisso de que 100% dos nossos produtos de algodão sejam de algodão mais sustentável e aí dentro do algodão mais sustentável a gente coloca o Daniel bem trouxe o fato aqui de que tem muito consumo de pesticida e o cultivo de algodão é uma das culturas que mais consome água e agrotóxico no mundo então a gente brinca que a gente tem uma certa obsessão pelo algodão primeiro porque ele representa cerca de 60% da matéria-prima dos produtos que a gente tem que a gente oferece na nossa loja e outro ponto é justamente pelo impacto ambiental e social que ele pode causar tanto positivo quanto negativo dentro da economia circular esse é uma frente que a gente ainda está desbravando assim como a gente pode causar um impacto positivo muito grande em função do nosso tamanho a gente sabe que é um tema que a gente está discutindo bastante dentro de casa e que não é tão fácil assim do dia para a noite você virar um transatlântico mas a gente tem discutido bastante e a primeira iniciativa que a gente teve nesse sentido foi o lançamento de uma camiseta com a certificação Cradle to Cradle que é basicamente a materialização que é inclusive essa que eu estou usando que é a materialização desse conceito de economia circular assim foi o primeiro produto de moda com o nível que a gente conseguiu que foi o nível gold enfim eu conto um pouquinho mais para vocês adiante e aqui no Brasil a gente lançou um programa de coleta de roupas usadas nas nossas lojas e a gente tem 31 lojas vocês podem levar roupas que vocês não querem mais podem estar em bom estado ou não e a gente destina para dois parceiros um que faz a reutilização então a gente faz um processo de triagem e vê aquilo que ainda tem condição de uso de repente está com está sem um botão está com uma coisa descosturada a gente manda para um parceiro que faz o reaproveitamento desse material e customização enfim faz algum tipo de reuso disso e aquilo que não está bom que está muito sujo que está muito rasgado que não tem mais condições de uso vai para reciclagem ele é desfibrado e esse material hoje é aproveitado de uma forma não tão nobre às vezes pela própria indústria deixa ou por alguma outra indústria os outros dois pilares de rede de fornecimento sustentável e vidas sustentáveis eles estão muito ligados à questão de meio ambiente principalmente de rede de fornecimento sustentável que a gente fala aqui da questão de água resíduos e químicos a indústria da moda é uma das que mais utiliza químicos no mundo então a gente tem um olhar para isso a gente tem um compromisso até 2020 de zerar alguns tipos de substâncias que a gente utiliza a gente já zerou alguns e já vem trabalhando junto aos nossos fornecedores para isso a questão de saúde segurança e condições de trabalho que é um pilar fundamental para a gente então esse monitoramento que a gente faz ele nos permite ter uma clareza melhor de como é a nossa cadeia e a gente tem um desafio de até 2020 só trabalhar com os melhores fornecedores de acordo com o nosso protocolo de auditoria esse protocolo ele é igual aqui ele é igual na China ele é igual em Bangladesh ele é igual na Índia ele é igual no México então o fornecedor que eu auditei aqui ele tem as mesmas ele pode ser comparável com o fornecedor de lá de fora isso foi um marco assim é um protocolo global e ele recebe sempre uma nota ao final dessa auditoria que varia de A a E então a gente até 2020 só quer trabalhar com os fornecedores A e B e eu já ouvi muitas vezes ah, mas isso é fácil você corta o C o D e o E e está resolvido o seu problema só que a gente depende desses parceiros de negócio muitos deles nesses 40 anos aqui de Brasil eles se estruturaram muito fortemente em torno do nosso negócio e a gente não acredita que uma parceria de negócio pode ser desfeita simplesmente porque a gente tem uma meta para atingir então foi criada uma célula de capacitação para esses fornecedores e aí ao final de toda a auditoria gerado um plano de ação e esse plano de ação é acompanhado por essa equipe que trabalha muito próximo dos fornecedores então isso é um pilar bem forte na indústria da moda também é uma coisa bastante relevante e dentro do pilar de vida sustentável a gente fala basicamente de pessoas então a gente fala de engajamento de funcionário e de engajamento de cliente que é um super desafio o segmento de varejo ele tem um turnover muito alto ele no nosso caso a gente é o primeiro emprego de muita gente então a gente tem um desafio aí com o turnover de manter esse tema vivo e de tornar os associados embaixadores desse tema também então de tudo isso aqui que eu contei para vocês o que a gente já está fazendo então 40% dos nossos produtos hoje já são feitos com algodão mais sustentável 100% da nossa rede de fornecedores incluindo o grande fornecedor e a oficina já são monitorados e tem esse plano de ação a gente tem essa equipe de desenvolvedor de fornecedor que trabalha muito próximo a eles e a gente tem feito começado a fazer algumas campanhas de comunicação para sustentabilidade para os nossos clientes aqui eu queria só trazer esse videozinho para vocês foi o vídeo da nossa campanha de quando a gente lançou a camiseta cradle to cradle eu queria só mostrar para daqui a pouco a gente continuar a conversa da nossa campanha a gente até a próxima e aí a gente de quando vai e e e a gente e e a gente Música Esse vídeo, ele conta de uma maneira bem lúdica o que acontece com a vida de uma camiseta, né? Essa foi a camiseta Cradle to Cradle que o Daniel comentou. A gente lançou essa camiseta no ano passado, a gente conquistou essa certificação para essa camiseta porque ela atinge a vários critérios que essa certificação exige, então ela é feita com um algodão mais sustentável, ela é feita com produtos químicos que são homologados e que ao final da vida útil dele e até enquanto ele está sendo usado, ele não tem um impacto ambiental muito grande. O processo de produção dessa camiseta, ele contou com o uso de energia renovável e com a economia de água e o reuso da água o máximo possível. E o grande diferencial dessa camiseta é que ao final da vida útil dela, em função de toda essa construção de material que foi feita, ela pode ser compostada e em 12 semanas ela pode virar adubo. Foram feitos testes de, enfim, laboratórios e a gente tem aí a comprovação de que essa camiseta pode virar alguma outra coisa que não, uma poluição ali, enfim, algum rejeito ali que a gente não precisa usar. Essa camiseta, ela foi um lançamento global da CIA, ela foi lançada primeiro na Europa em junho e aqui no Brasil a gente lançou em setembro do ano passado, no México também eles lançaram em setembro e foi o primeiro produto, a CIA ela é muito autônoma em todas as regiões, eu não sei quem já teve a oportunidade de ver como é o posicionamento da marca em outros países, ele é completamente diferente. Foi até curioso, ano passado a gente recebeu uma visita de alguns alunos holandeses lá na CIA e a gente levou eles na loja do Ibirapuera e eles ficaram assim, tem certeza que a CIA, jura? Mas é tão diferente, é tão jovem, tão colorida, tão vibrante assim, né? E esse foi o primeiro produto que a CIA lançou de forma global, foi a primeira coleção que a gente conseguiu contar essa história junto. E foi um produto desenvolvido lá na Europa, com os meus colegas lá da Europa, e pelas condições, justamente por ter que atender a todas as regiões, com exceção da China, foi um produto produzido na Índia, que é um fornecedor que já trabalha com a gente, ele tem uma das melhores notas ali no nosso protocolo de auditoria, então essa questão das condições de trabalho, elas foram também consideradas e para conseguir chegar nesse resultado a gente precisou muito do apoio desse fornecedor em especial, na verdade tem outros que foram, que participaram, mas dessa camiseta que a gente vendeu foi esse fornecedor específico, que ele já tem uma linha de produção focada em algodão orgânico, aí uma característica dessa matéria-prima, ela não pode ser misturada com outras matérias-primas, então eu não posso processar o algodão convencional junto com o algodão orgânico, porque senão acontece uma contaminação e ele não pode mais ser considerado orgânico, então esse fornecedor ele já trabalhava só com o algodão orgânico, e foi esse que foi um dos motivos dele ter sido escolhido, e foi a primeira vez que uma empresa conseguiu fazer isso em larga escala, então é o nosso, enfim, a gente tem muito orgulho disso, virão novidades esse ano, na Europa já tiveram algumas novidades bem bacanas, e aqui no Brasil a gente está trabalhando também para trazer algumas novidades além disso. E aqui, enfim, só trazendo essa questão da transparência, que para a gente também é um pilar bastante forte, nós somos uma empresa low profile, mas quando a gente resolveu começar a falar, a gente agora está falando bastante, divulgando até isso, que é bastante polêmico dentro do nosso segmento, então a gente divulgou essa nossa lista, porque a gente acredita no trabalho que a gente faz, e a gente entende que todo mundo pode ter acesso a isso, não é nenhum segredo de Estado, nem para os nossos concorrentes, até porque muitos fornecedores trabalham com os nossos concorrentes e com a gente, então esse foi um marco para a gente. E aí um pouco de resultados, a gente vem sendo reconhecido bastante pelo mercado, então teve uma matéria de capa da revista Planeta, onde a gente saiu, o nosso presidente foi chamado para falar no encontro da ONU sobre o programa Na Mão Certa, que é um outro programa que a gente faz parte, a gente foi reconhecido pelo quarto ano consecutivo como a maior compradora de algodão orgânico no mundo, pela Textile Exchange, é um ranking completamente independente, e aí tiveram alguns prêmios, então com a história da camiseta, a gente ganhou o Ethical Corporation Responsible Business Awards no ano passado, na categoria de inovação, então foi uma grande conquista para a gente, também teve o prêmio da Thomson Reuters, reconhecendo o nosso trabalho de monitoramento dos fornecedores, e no ano passado a gente ganhou o prêmio Eco da Amsham em duas categorias, que foi o Diogo da Homem Sustentável, e o monitoramento da rede de fornecedores, que foi, enfim, a gente foi reconhecido como uma ótima prática aí no setor. E aí a gente entende que a gente está tentando aí ressignificar a sustentabilidade, que a gente tem que educar o consumidor, e a gente sabe que o caminho para isso é fazer a coisa certa, seguindo os nossos, enfim, os nossos valores, e acreditando que esse é o melhor caminho que a gente pode seguir. E é isso. Está aqui meu e-mail. Muito obrigado, Mariana. Só um negócio que eu não falei, talvez fosse bom reforçar, mas acho que todo mundo está ciente da ordem. Depois a gente vai ter um debate facilitado pela professora Priscila Borim, claro, então, quem tiver algum questionamento, já vai anotando para fazer depois. Então, vou aproveitar aqui um momento para chamar o Gustavo, ele vai vir representar a Bumera. O Gustavo é formado em administração de empresas com especialização em negócios de impacto positivo, e desde 2011 atua com desenvolvimento humano, sustentabilidade e impacto socioambiental. Em 2014, assumiu a área de novos negócios da Bumera, e desde então vem desenvolvendo projetos de economia circular relacionados à lógica reversa e valorização de resíduos. Boa noite. Vou aproveitar então para a gente dar uma esquentadinha aqui, vou aproveitar e fazer umas perguntas. Primeiro, quem aqui é aluno daqui do INSP? De outras faculdades? Professores? Convidados de fora que trabalham no mundo das... economia circular ou coisas do tipo? Legal. Tá bom. Bom, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado a vocês pela paciência, pela atenção. Eu vou começar um pouco falando da nossa história, o que é Bumera, vou contar um pouquinho de algumas coisas que a gente tem feito, um caso em específico. Primeiro eu vou falar do nascimento da Bumera, o porquê que essa companhia brasileira, uma empresa brasileira de só seis anos, por que nasceu essa empresa, e ela nasceu basicamente, se a gente olhar para alguns dados importantes, uma pessoa que viveu em uma cidade igual São Paulo, ao longo da sua vida, ela vai consumir 13 mil ovos, 5 mil maçãs, 4 vacas inteiras, 5.600 litros de cerveja, aí tem... se viu o padrão... Tá na média. Tá na média. 198 frascos de shampoo, 272 desodorantes, 3.800 fraldas, e aí um dado importante, 50% da população mundial volta a usar fralda no final da vida. Você vai andar 728 mil quilômetros em automóvel, cada pessoa vai produzir ao longo da sua vida 40 toneladas de lixo. E aí a gente olha para outro dado, o Daniel falou um pouco sobre isso aqui também, que é a velocidade em que a população mundial duplica. Então se a gente olhar lá entre até 500 ou mil, depois de Cristo, era 750 anos, isso agora já pulou para 45 anos aproximadamente, é a estimativa de... Então assim, tem alguma coisa acontecendo aí. Basicamente o que está acontecendo é que de um lado a gente consome cada vez mais, todo mundo, consome cada vez mais, e existe cada vez mais pessoas. Então, consumo crescendo de forma exponencial, população crescendo de forma exponencial, lixo é um problema que cresce de forma exponencial. E aí, essa questão da economia linear, ela, se a gente parar para pensar, não faz muito sentido. Então desde a Revolução Industrial para cá, basicamente, você tem sistemas parecidos. Então a natureza demora milhões de anos para formar um recurso natural. Em alguns meses, você já tem tecnologia para ir lá, extrair esse recurso natural e transformar em matéria-prima. Essa matéria-prima é transformada então em produto ou embalagem. Em alguns dias, você consegue distribuir esse produto ou embalagem para o consumidor. Em alguns minutos, você consome, por exemplo, um produto como esse. E aí você tem de novo esse negócio, representando um desafio agora, um problema, por mais, alguns centenas ou milhares de anos. Então simplesmente não faz sentido. Não vai dar. E aí a gente olha um pouco para o nosso umbigo aqui no Brasil e começa a ver algumas coisas, como, por exemplo, o Brasil gasta todos os anos 8 bilhões de reais para aterrar materiais. Ou seja, a solução principal que a gente tem no nosso país para destinar resíduos é pegar o que a gente não sabe o que fazer e jogar no aterro. A gente gasta dinheiro para transportar até o aterro e a gente gasta dinheiro com a manutenção do aterro. Essa soma desse dinheiro é 8 bilhões de reais por ano. E a gente entende que isso é oportunidade de negócio se a gente tiver a perspectiva da economia circular. A Bumera não é uma empresa... Primeiro, não é uma ONG, me perguntam muito isso. Já trabalhei em ONG, acho que é fundamental, tem a sua importância, mas a gente acredita em negócio como ferramenta de mudança da economia linear para a economia circular. No Brasil também a gente tem uma questão muito importante, porque sempre que tem a discussão de economia circular, de reciclagem, de qualquer coisa do tipo, qualquer mesa de bar, de restaurante, na família, alguém vem com exemplo, não porque na Suécia, porque na Alemanha, porque no Portugal, porque nos Estados Unidos. em nenhum desses lugares você tem essa questão, que são mais de 500 mil pessoas tirando o seu sustento do lixo. São problemas diferentes, a questão ambiental do lixo e a questão social do lixo, mas eles estão invariavelmente entrelaçados numa realidade na América Latina como um todo e alguns outros países pelo mundo afora também. mas qualquer coisa que a gente faça relacionada a lixo no Brasil, você tem, inclusive, que por lei, hoje em dia, considerar essa questão social também. Então, o que a Bumera faz é alavancar esse novo pensar, esse novo fazer. A Mariana falou agora há pouco que a CEA, assim como várias outras grandes empresas, são mega transatlânticos e esses transatlânticos, todo transatlântico chega no porto e ele precisa de um rebocador para promover aquela mudança de curso, a gente se posiciona como esse rebocador. O que a gente faz é transformar resíduos em produtos surpreendentes, de uma forma bem simplista falando. Como que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente através de três coisas principais, a primeira delas é engenharia de materiais aplicada à economia circular ou como a gente gosta de chamar engenharia circular. A gente faz isso olhando para a logística reversa ou para os vários elos que compõem uma cadeia de logística reversa e principalmente a gente faz isso desenvolvendo e repensando produtos que vão primeiro evitar que o problema do lixo seja criado. Lixo é um erro de design. Só existe lixo porque alguém não pensou o que ia acontecer lá na frente quando aquele produto se a gente olhar para essa sala aqui ou qualquer outra sala praticamente tudo que está à nossa volta quando alguém estava desenvolvendo essa cadeira aqui ele pensou na usabilidade dela, no custo dela, na aparência dela, mil aspectos dela mas muito provavelmente ele não pensou o que ia acontecer com essa cadeira quando ela deixar de ser cadeira quando ela não servir mais para ser cadeira. Então, a gente pensa esses produtos e principalmente pensa como posso desenvolver produtos que vão criar demanda para o que hoje é resíduo. porque de uma forma consensual o lixo é algo que tem oferta que não tem demanda. Do ponto de vista de estrutura nós temos uma parte bem focada em engenharia de materiais, nosso próprio laboratório, a gente faz muito trabalho junto com universidades, inclusive para a gente é muito importante estar aqui com vocês também. hoje temos mais de 200 pontos de logística reversa espalhados pelo Brasil, são mais de 150 cooperativas de catadores, aqueles pontos de entrega voluntária também, então hoje qualquer loja da rede pão de açúcar que você vai tem lá uma estação de reciclagem, isso é operado e gerido pela Bumera e além de outros pontos de entrega voluntária específicos que eu vou falar um pouco mais para frente. Criamos a primeira plataforma base de dados específica para resíduo pós-consumo no Brasil e hoje também temos uma indústria um corpo industrial onde boa parte não todos mas boa parte desses produtos que eu mencionei a gente fabrica de forma verticalizada. Já falei um pouquinho aqui que a gente acredita muito nessa parceria de universidades com o mundo corporativo e aqui são alguns dos nossos co-criadores ou co-autores como a gente costuma chamar os nossos clientes nenhuma solução nasce pronta a gente tem que trabalhar em conjunto e aí eu fico super feliz de mostrar que vocês vão até perceber pelo posicionamento que foi o último logotipo que eu consegui colocar aqui na semana passada a gente começou um projeto com a C&A também então é a primeira vez que a gente está aqui oficialmente anunciando essa parceria enfim eu vou contar rapidamente alguns projetos algumas coisas que a gente faz para elencar isso e depois eu vou detalhar um pouquinho um deles o primeiro deles são cápsulas de café por exemplo junto com a marca Dulce Gusto da Nestlé essa é uma categoria que já nasce com um desafio desde o princípio primeiro você tem ali uma questão tecnicamente complexa porque você tem quatro polímeros quatro plásticos diferentes misturados numa mesma estrutura de embalagem e o resíduo orgânico continua no produto depois que você usa então você tem ali um pepino de reciclagem que a nossa equipe de engenharia de materiais conseguiu desenvolver um processo para transformar essas cápsulas de café pós-consumo em uma resina plástica essa imagem aqui é uma resina plástica é uma matéria-prima para produtos plásticos e aí naquela parte de logística reversa a gente desenvolveu já quatro modalidades de logística reversa para esse material então tem coleta em cooperativas de catadores tem coleta em pontos de entrega voluntária em edifícios residenciais e comerciais tem coleta direto na casa do consumidor através dos correios enfim e aí a gente já vem desenvolvendo alguns produtos com esse material esse que está na imagem é o primeiro porta cápsulas feito de cápsulas de café isso é vendido hoje no próprio site da Nestlé a gente já fez algumas outras coisas também como tubetes de transposição da muda de café enfim a gente vai identificando uma série de oportunidades de aplicação desse material na própria cadeia da cápsula de café de forma que você vai cada produto novo que a gente inventa aqui eu vou aumentando a demanda pela cápsula pós-consumo pelo resíduo da cápsula e da mesma forma com alguns outros materiais complexos então a gente já desenvolveu por exemplo os materiais de ponto de venda junto com a P&G feito a partir de embalagens flexíveis coletadas em cooperativas de catadores a gente já desenvolveu por exemplo estruturas de embalagem como essas tampas das amostras de perfume para a Natura com as embalagens flexíveis e antes não recicláveis da linha Natura sou quem tem filho pequeno levanta a mão ninguém já cresceu já cresceu bom mas já passou por essa fase quem tem ou já teve filho pequeno sabe o tamanho desse negócio aqui estima-se que 3% de todo o volume de resíduos gerado no Brasil são fraldas descartáveis isso é muita coisa e a gente está super orgulhoso de trazer esse caso que é o primeiro processo de reciclagem de fraldas pós-consumo do mundo que não é só uma destinação você recupera valor você transforma em matéria-prima e transforma em produto que é comercializado Tupiniquim desenvolvido no Brasil com tecnologia brasileira case mundial dessa perspectiva de trazer para a economia linear um produto que é altamente circular como fralda descartável tem uma série de desafios aqui do ponto de vista de logística reversa a gente vem resolvendo cada um deles hoje já estamos coletando em creches em pouco tempo a gente começa a pensar já para coletar na casa do consumidor também como vocês devem imaginar não é muito cheiroso mas resolve bom no tempo que me resta eu vou falar rapidamente desse caso que eu já mencionei que é o grupo pão de açúcar e as estações de reciclagem primeiro eu queria falar que esse é o primeiro projeto de logística reversa pós-consumo no Brasil todo mundo que pensa em reciclagem especialmente em São Paulo pensa nas lojas pão de açúcar e aquelas estações de reciclagem é um projeto que tem 16 anos ele foi criado lá atrás uma concepção bem agressiva e bem inovadora naquele momento pelo grupo pão de açúcar que estava criando um posicionamento da marca relacionada à sustentabilidade são mais de 100 lojas em 30 cidades mais de 500 toneladas por mês de resíduos coletados nessas estações de reciclagem sempre trabalhando com cooperativas de catadores isso impacta a vida de mais de mil pessoas mas qual que era o ponto desse processo primeiro como eu disse o projeto tem 16 anos a Bumera no ano passado com o nosso mindset com o nosso posicionamento de transformar em oportunidade de negócio e produtos circulares os desafios da economia linear a gente passou a fazer a gestão desse projeto como que ele era antes e o que a gente está trazendo vai mostrar um pouco dessa história primeiro se a gente olhar para esse gráfico bem simplista aqui o consumidor chega na loja levando duas coisas se tudo deu certo de um lado ele leva um dinheirinho porque ele foi lá comprar alguma coisa de outro lado ele leva um saquinho com resíduo reciclável que se tudo deu certo ele separou direitinho na casa dele tá o resíduo vai para a estação de reciclagem e ali você tem já um processo de gestão de logística tem que ter uma pessoa cuidando da limpeza daquela estação a estação tem que estar lá montada construída tem um processo de manutenção da estação de reciclagem você vai para uma cooperativa de catadores que eles vão fazer uma triagem porque o material que você separa na sua casa não é necessariamente aquilo que a cooperativa consegue vender por exemplo essa garrafinha aqui ela tem quatro três polímeros diferentes tem o PET do corpo dela tem provavelmente um BOPP do rótulo tem o PP da tampa cada um deles tem um processo de reciclagem mais ou menos diferente e assim na cooperativa eles não vão naquela separação que o consumidor quando faz realiza plástico vidro papelão metal ele vai separar em elementos ou materiais que ele consegue um comprador para aquilo então ele separa por exemplo o aço do alumínio ele separa o papelão do papel branco do microondulado do cartão ele separa o PP colorido do PP branco do PE enfim os vários tipos de plásticos etc então passa por esse processo de triagem na cooperativa que em geral ou em boa parte dos casos vende para uma figura que é um aparista ou sucateiro ou mais conhecido como intermediário esse é uma figura que é um geralmente são empresas que compram de diversas cooperativas determinados materiais aglomeram volumes e como as cooperativas tem realidades super delicadas do ponto de vista organizacional lembrando aquela foto que eu trouxe lá no começo são pessoas que estão ali por uma questão social antes de mais nada então o aparista acaba exercendo uma função de conseguir atender aos requisitos da indústria para ser o fornecedor de matéria-prima reciclada ou de resíduo reciclado da indústria que utilizaria esse material emite nota fiscal ele tem toda a documentação que ele precisa enquanto a cooperativa é bem quase sempre bem desorganizada etc isso não gerava e aí sim o material vai para a indústria que vai fazer a transformação da garrafinha por exemplo numa matéria-prima e aí vai seguir a cadeia normal então o grande ponto aqui é você tem a cadeia do resíduo com mais ou menos essa etapa aqui essas etapas aqui e se você olha a cadeia do valor como é que ela funciona a indústria paga paga um dinheiro para a parista que paga um dinheirinho para a cooperativa e como é que você paga esse custo aqui o processo de reciclagem o valor recuperado pelo resíduo ao longo dessa cadeia não é suficiente para pagar todos os custos da cadeia e é por isso que é uma abordagem curiosamente linear para um projeto de reciclagem e o que a gente fez no ano passado foi desafiar um pouco esse processo a nossa principal mudança foi alongar essa cadeia de valor da seguinte forma primeiro eu tenho que conseguir elevar o grau de organização maturidade desses parceiros dessas cooperativas para que eles consigam comercializar os seus materiais diretamente com a indústria e não qualquer indústria eu tenho que conseguir fazer com que essa indústria transforme aquele resíduo em produtos que voltam para a loja para acessar aquele valor do consumidor então é é uma pena por uma questão de timing acho que a gente não vai conseguir mostrar mais um detalhe mas provavelmente nos próximos dois meses vocês já vão ver nas lojas pão de açúcar alguns produtos com uma comunicação dizendo esse produto foi feito com o resíduo que você trouxe aqui na loja quer dizer que aquele produto que chega na gôndola com o preço competitivo com o equivalente dele do material virgem ou da outra cadeia tem ali embutido no seu custo todo o processo de circularização daquela cadeia isso a gente já está fazendo para alguns produtos com o GPA e com alguns outros parceiros também então com isso basicamente o que você tem é a mudança mais ou menos assim antigamente esse modelo de negócio ele dependia de um patrocínio as estações de reciclagem são patrocinadas pela Unilever pela P&G e aí seja lá quem fosse o parceiro do GPA que ia operar esse negócio era uma coisa mais ou menos assim meio linear os custos associados a essa gestão por mais que você ganhe eficiência chega a um limite e a nossa mudança de paradigma vai para essa história aqui que é o custo de gestão e logística cai na medida em que você substitui ele por receita com a venda de produtos reciclados extraídos dali bom hoje a gente já vem fazendo isso com vários outros casos eu quis trazer esse do grupo Pão de Açúcar porque ele invariavelmente quase todo mundo acaba indo em uma loja dessas em algum momento mas nossos produtos já estão em mais de 15 mil pontos de venda a Bumera nesses 6 anos de vida a gente teve um crescimento também exponencial por trabalhar com esse desafio exponencial e aí isso vem em alguns reconhecimentos premiações e outras formas eu sei que meu tempo já acabou então antes de mais nada eu só queria deixar um último recado que é um exemplo desse crescimento é há 4 anos atrás quando eu entrei na Bumera éramos 7 pessoas hoje somos 130 então o primeiro recado é sim existe oportunidade existe negócio e existe um jeito de pensar a economia circular na prática e segundo alunos estamos contratando agora a gente pode começar o debate a gente vai pedir pergunta ela está forte vai perfeito acho melhor vamos bom então por favor a Priscila como eu falei ela vai mediar o debate e eu convido dois apresentadores também para compor a mesa a Mariana por favor o Gustavo também o Gustavo o Gustavo o Gustavo o Gustavo é mediador boa noite é um prazer recebê-los aqui esse é o primeiro seminário de um ciclo de 4 seminários que a gente já planejou esse ano e foi um planejamento bem eficiente em duas reuniões no final do ano passado depois de uma conversa no corredor com a Mariana o Gustavo sentou na minha sala e a gente falou vamos fazer e a gente está aqui hoje quase véspera de Natal a gente falou vamos fazer e a gente está abrindo aqui o ano com esse tema que é super relevante e planejado e um pouco sem planejar do jeito que a gente costuma discutir isso aqui no INSPER esse é um tema que a gente tem trabalhado não só em disciplinas de sustentabilidade mas também em disciplinas de todo o ciclo do aluno na graduação e na pós-graduação principalmente voltado para a estratégia e eu costumo falar que o problema hoje do mundo ele gera uma oportunidade ou várias oportunidades de negócio então ao invés de ter ideia para empreender é melhor a gente buscar problemas para tentar resolvê-los e a gente costuma discutir isso sob duas perspectivas uma é esses problemas podem servir como mola propulsora da inovação das empresas tradicionais então se as empresas tradicionais não se adequarem a esses novos problemas do mundo não só por conta de clientes mas principalmente por conta de concorrência regulação entre outros aspectos as empresas tendem a desaparecer a gente já tem visto várias desaparecendo e ao mesmo tempo que isso gera uma necessidade de inovação nas empresas existentes isso também abre um caminho para novos negócios surgirem então a gente tem aqui hoje o Gustavo justamente para mostrar esse lado do empreendedorismo o papel do empreendedor eu costumo falar que hoje a inovação social e ambiental ela é a grande mola para o desenvolvimento sustentável mas a gente não pode esquecer das empresas tradicionais então a gente tem aqui na mesa um pouco do que é o mundo em relação como é que a gente vai resolver isso sob a perspectiva de negócio também tem uma visão parecida com a do Gustavo que é importante organizações não governamentais organizações terceiro setor que se engajam nessas discussões nessas resoluções mas se a gente não considerar as empresas os negócios as empresas de capital privado nessa solução provavelmente a gente vai demorar ainda muito mais tempo para acabar principalmente com o problema como do lixo bom se eu ficar aqui falando provavelmente eu já vou começar a falar que tem outras pessoas na sala que também tem modelo de negócio alinhado com a economia circular né Marina e quem sabe no próximo seminário ela vem contar para a gente um pouco sobre Flor Mais Um flores com propósito mas eu vejo também que aqui tem outras pessoas que não só trabalham mas estudam ainda e que provavelmente tem outras questões mais interessantes para provavelmente fazer para Mariana e para o Gustavo eu tenho uma para cada um só para abrir e depois eu paro de falar eu juro bom primeiro Mariana muito obrigado eu morei na Holanda e eu sei exatamente o que é uma C&A na Holanda e o que é uma C&A no Brasil então quando eles falaram a C&A jovem é colorida eu quando votei também tive a mesma me fiz a mesma pergunta mas brincadeiras à parte a minha pergunta para você a gente sabe que é muito difícil principalmente para uma empresa tradicional trabalhar com gestão de fornecedores e vocês tem a gestão dos fornecedores dos fornecedores se a gente pensar hoje você falou a gente tem os princípios e são 700 quantos fornecedores eu anotei 700 é eu contei 797 mas enfim se a gente pensar em gestão em auditoria isso envolve muita gente isso envolve muitos processos como é que vocês fazem isso no dia a dia da empresa ao mesmo tempo que vocês tem a demanda vocês tem ainda 5 coleções quantas por ano é nascer acho que tem um pouquinho mais um pouco mais as parcerias eu tenho que controlar ao mesmo tempo que eu dependo e não posso parar de produzir como é que vocês tentam equilibrar isso no dia a dia da organização eu acho que a gente passou por um momento logo no começo que a gente tinha uma cadeia bastante grande bastante pulverizada então acho que ali foi o grande turbilhão de como equilibrar mas dentro da CEA tomou-se a decisão de ter uma equipe especializada em fazer esse monitoramento dos fornecedores então hoje essa equipe tem mais ou menos umas 25 pessoas então entre uma equipe que vai a campo que audita e que traça os planos de ação essa equipe existe uma equipe interna que ajuda a acompanhar esses planos de ação e garantir que a documentação está ok e tem esses desenvolvedores de fornecedores que são as pessoas que ajudam esses fornecedores a mudarem de patamar então foi ao longo desde 2006 que esse trabalho vem sendo feito então há 12 anos foi feito também obviamente um trabalho de conscientização dentro da CEA porque às vezes a gente fazia auditoria encontrava alguma irregularidade aí o fornecedor ele tinha algum tipo de penalidade ele era suspenso ou alguma coisa nesse sentido e aí vinha o pessoal do comercial e você cortou meu fornecedor e agora como é que aquela camiseta vai chegar então teve todo um trabalho de conscientização interna para que a equipe entendesse o valor todo o time principalmente o time comercial entendesse qual é o valor desse trabalho que é feito porque não adianta eu ter um produto na loja com preço super bacana com apelo de moda super bacana mas foi produzido em condições que a gente não gostaria de contar essa história então teve todo esse trabalho de conscientização e foi criada essa célula específica que hoje é uma grande célula de consultoria tanto interna quanto até para os nossos concorrentes que querem conhecer melhor o que a gente faz então foi um trabalho de tempo de conscientização de parceria que foi construída e ter essa célula específica também é uma coisa que ajudou bastante eu tenho outras perguntas mas eu vou ficar com a primeira depois se a gente não tiver da plateia eu volto a falar disso com você para o Gustavo eu fiquei me perguntando bom a Bulmera quando na verdade o Daniel me apresentou a Bulmera eu conhecia a Bulmera mas não sabia que era a Bulmera que era o mesmo nome a gente estava falando da mesma empresa e aí assim até um pouco relacionado ao que você disse né essa cadeira foi desenhada sem se pensar no lixo que ele ia gerar lá na frente eu entendo que vocês tem esse posicionamento de ser o rebocador de ajudar a tratar de uma coisa que não foi pensada a minha pergunta é vocês também ajudam a pensar como construir algo que não precisa ter tanta geração de lixo ao final da vida desse produto ou trabalhar com ferramenta de design for the environment por exemplo sim na verdade é algo que a gente até já vem fazendo tem alguns projetos que a gente já começou a pensar ou participar junto com os times que estão desenvolvendo novos produtos ou novas embalagens principalmente para trazer essa questão da reciclabilidade ou do fim do ciclo de vida daquele material já no momento antes de em vez de mitigar o impacto é não gerar o impacto então sim fazemos isso mas ainda existem mil desafios de mitigação para serem resolvidos também então hoje é até uma questão acho que mais de mindset do mercado do que qualquer outra coisa é diria arriscaria dizer aí que sei lá no 80 90% dos nossos projetos estão mais ainda focados nessa parte de resolver o problema em vez de não criar mas a gente sim vem fazendo esse trabalho cada vez mais vem crescendo a atenção inclusive para escutar um pouco essas ideias propostas etc bom vou abrir para a plateia e vou pedir que aquelas pessoas que tiverem perguntas para se apresentar primeiro e depois direcionar a pergunta a um ou aos dois participantes e também é o Daniel que podia sentar aqui com a gente está essa cadeira a gente faz um circo perguntas sim dentro da história da mulher você acredita que existiu algum gargalo na produção seja audiência de chegada de plástico na companhia ou não demanda do material que vocês produzirem eu digo isso porque o plástico não tem sentido para reciclagem eu vou dividir sua resposta em algumas partes a primeira delas ao longo da história com certeza imagina que na época lá que a gente era três, quatro pessoas os gargalos eram todos na verdade então assim é um pouco isso do ponto de vista de falta de incentivo de fato ele existe mas é uma coisa que a gente não claro que se tivessem políticas públicas fomentando a utilização de plástico pós-consumo e coisas do tipo isso ia aquecer sem dúvida o mercado como um todo ia facilitar muito o processo mas o principal desafio está mais relacionado a mindset do que operacional mesmo você encontra hoje no mercado uma percepção de que reciclado tem baixa qualidade o que não tecnicamente de nenhuma forma é uma necessidade ou uma verdade dentro das empresas também muita resistência para quebrar paradigmas então alguns projetos a gente encontra o nosso sei lá tal parte da nossa matéria-prima é feita com um plástico específico com uma matéria-prima que tem que vir importada não sei onde mas por que? porque é assim mesmo porque é assim mesmo pouca habilidade de quebrar um pouco os paradigmas internos então acho que está mais associado a isso cumpriu? na medicina sobre o médico faço ciência crítica e eu queria perguntar para que o problema das cápsulas ou de que não conseguem esse cápsula não sei como que você recebe um pouco em 2017 que vocês passam muito bem e em realidade o que vai acontecer aqui no seu adequado também? bom vou eu né você começa eu termino tá bom vamos lá cápsulas eu nem sei te dizer hoje exatamente qual é o percentual de cápsulas que a gente consegue reciclar porque eu não sei qual é a geração dele lá na frente sem dúvida ainda é um volume baixo comparado com esse material e esse crescimento ele se dá conforme a escala daquelas aplicações que a gente vai criando então aquele porta cápsulas por exemplo é um produto que vem de uma escala menor mas ele tem um significado muito importante para disseminar a ideia de que as cápsulas não são mais não recicláveis ela atendibiliza na mão do consumidor participe mas a gente vai trabalhando outras aplicações como eu dei o exemplo das vazinhos de transposição da muda de café então a ideia da escala do negócio um a gente produziu 20 mil unidades outro a gente produziu 2 milhões de unidades então assim cada vez que você acha uma nova aplicação essa escala vai aumentando então ela tem crescido também exponencial como quase tudo na bumera sobre o decreto e a lei como um todo o decreto ele foi muito importante porque o principal ponto dele é que ele traz a isonomia na fiscalização ou seja hoje quem simplesmente não se manifestou que foi um posicionamento bastante comum ao longo dessa negociação desde 2010 até aqui o que o decreto traz é que ele vai ser fiscalizado de acordo com o par dele ou a empresa que está no mesmo segmento que se manifestou e assumiu algum compromisso é dizer que não falar nada também não vai te isentar de ser fiscalizado o que vai acontecer com quem não seguir a lei é uma boa pergunta o que a lei diz é que tem multas seríssimas previstas para começar a conversa já existem hoje uma série de ações civis públicas acontecendo questionando como as empresas estão se adequando para seguir a política nacional de risos sódios a lei 2305 então assim a gente percebe o movimento de está ficando cada vez mais restrito e mais o governo como um todo está ficando mais em cima do cumprimento da lei não sei te dizer na prática se vai ter empresa sendo multada autuada fechada em quanto tempo isso vai acontecer mas que vai vai sim e aí responde aquela outra pergunta que eu esqueci de responder que é sim a lei é sem dúvida catalisadora dessa mudança mas acho que um pouco do que a Mari falou também esses transatlânticos eles quase nunca são essas decisões elas não são tomadas pelas mesmas pessoas então um dos grandes dificultadores é você conseguir o cara que senta para resolver o problema da lei não é o cara que decide qual é a matéria-prima que utiliza nas embalagens que também não é a mesma pessoa que comunica os produtos e os valores daquela marca então você conseguir trazer todo mundo para essa conversa tem sido inclusive o nosso principal desafio mas quando rola é aí que está o caminho deixa eu colocar um ponto uma questão assim uma percepção um pouco minha em relação a não só a política nacional de resíduos sólidos e leis ambientais em geral eu fico um pouco eu sou um pouco cética em relação a leis em países com instituições fracas como o Brasil porque se a gente deixar na mão das instituições que precisam fiscalizar fazer valer a multa cobrar a multa distribuir a multa a gente vai continuar não fazendo então eu acho que se o mercado se move se o consumidor está mais consciente se a empresa que faz faz só isso porque esse também é negócio a gente tem o transatlântico vira um veleiro sem precisar de alguém para dizer qual é o curso ele tem o seu próprio provavelmente rumo então eu acho assim apesar do governo das instituições a gente avança mas é a minha percepção tinha mais eu acho que eu sou mais um doce na sala em 1965 eu cheguei à conclusão na época que eu não estava com a implantação de armazenamento de energia solar em 1965 o brigadinho Faria Lima o último prefeito honesto de São Paulo dominou um estudo como fazer o lixo virar dinheiro em 47 dias nós chegávamos à conclusão que quem pegasse o lixo da cidade tinha que pagar e hoje deu no rádio que o governo gasta 3 dias para fazer coleta e reciclagem de lixo demorou 50 anos para saber que o lixo vale muito e vale muito dinheiro o direito que contamina a doença ele limpa a rua de rato ele faz muito o direito quando ele está longe da população mais carente que precisa mais auxílio de atendimento então hoje quando eu sou fundador da polícia do Estado e fiz escola da família nesse momento quando você vai numa instituição de organização não social você vê gente que briga violentamente para conseguir pôr na cabeça dos transeuntes que não devem jogar papel na rua depende né só amesterdã porque 80% é imigrante perdoada então você vê que hoje não tem como não conseguir conscientizar a pessoa tem que saber que o que ela está fazendo é errado é que ela tem que mudar o modo de agir o lixo hoje vai ser uma solução no cara de governo sabe por quê? eles pegam dinheiro pessoal eles pegam dinheiro pessoal ônibus pegam dinheiro pessoal e isso que não pode contabilizar que não tem o tíquete você não controla são o lixo vale tudo e essas cooperativas estão instaladas hoje elas além de dar comida para quem precisa elas dão amor à vida dão respeito e eu fico incriminado pelo senhor puxando uma carroça o senhor está contratando? o senhor está contratando? eu estou então tá bom os alunos são um monte aqui todo mundo quer trabalhar com energia sim eu sou Natália farmacêutica eu trabalho com importação e logística do medicamento enquanto ele está em pesquisa ainda antes de comércio eu faço desde a importação até a incineração final ou manufatria é uma pergunta mais para o Gustavo se hoje você tem alguma parceria com a indústria farmacêutica e como seria essa busca para o cliente porque para as indústrias a gente tem hormônios medicamentos todos e poucos poucos pontos de coleta algumas drogarias eu sei que faz os meus têm esse destino final eu tenho que incinerar hoje a Nubis você não permite outro destino final mas para o que está sendo comercializado e todo mundo acaba jogando no lixo na privada qual é o que você teria eu vou direto ao ponto primeiro não temos nenhuma parceria com a indústria farmacêutica ainda depois te dou meu cartão estamos em busca dele segundo a lei é igual para o seu caso o medicamento é de incineração obrigatória é um caso curioso em que a lei que visa proteger o meio ambiente e as pessoas de ter contato com as substâncias que estão ali acaba ficando tão restrita que faz com que qualquer processo de logística reversa seja tão complicado e tão inviável que as pessoas no final do dia jogam no lixo na privada e vai parar no afluente que vai então assim no fim o propósito da lei acaba sendo contrário ao que ela causa mas também não tem como flexibilizar um pouco esse negócio então de fato tem que se criar modelos alternativos um pouco para isso o que a gente acredita muito nessa história de que talvez o medicamento tem junto ali uma coisa que tem muito valor que é a embalagem a transformação dessa embalagem em algo de valor pode ajudar a pagar essa história então depois de conversa deixa meu cartão é isso aí sim olha que legal e eu queria perguntar para os dois na prática muito do tempo visto assim tem mais que a gente fale de coisas diferentes tá quanto vai com isso quanto vai com o retorno né isso não funciona então eu queria perguntar para os diretores na C&A imagino que isso veio com uma diretriz global né que tem essa ideia de trabalhar com essa questão da circularidade e eu queria que comentasse um pouquinho assim tanto dos desafios quanto do foi uma coisa interna que teve essa ideia assim o que gerou talvez essa vontade mesmo que talvez a gente tenha a ressalva no segundo momento a questão do mercado dos consumidores na transformação vamos por essa ideia da circularidade né ou foi diferente não sei e a questão da comera eu vi também que tem vários parceiros ali muitos transatlânticos incluídos então nem que são para eles né então eu queria assim quem volta a trabalhar com isso qual que é o primeiro site ou o segundo site ou em que momento essa questão do retorno ela aparece e em que momento desde que a gente continua a conversa e que isso não se torna mais tão complicado muito bem é bom a NACA essa conversa é ela começa muito porque a gente é uma empresa familiar a gente está na sexta geração da família que está à frente do negócio é e a gente é uma empresa centenária se a gente não se atenta a essas questões o negócio não vai para frente então não sei se vocês sabem mas a C&A foi a primeira empresa no mundo a oferecer roupa pronta para as pessoas então na época em que só se vendia o tecido e você escolheu o tecido e ia lá e levava para o teu alfaiate enfim para o costureiro para ele fazer essa roupa então a gente brinca que a gente a gente sempre fala né a gente é super low profile e muita gente não sabe dessas ações mais eu vou chamar de pra frentex que a gente acaba fazendo mas é justamente porque a família tem isso muito forte como um valor de que a gente precisa olhar para o que vai acontecer daqui a alguns anos e começar a se mexer então a nossa estratégia global de sustentabilidade ela foi co-construída entre as quatro regiões então o Brasil teve ali uma contribuição a Europa puxou muito forte essa discussão principalmente na questão da economia circular porque lá é onde tudo nasceu e principalmente na Holanda que é onde o sistema tem sido discutido mais fortemente então a gente faz muito porque a gente acredita e a gente vê nisso uma oportunidade de negócio então a gente não pode ser sonhador e falar que não a gente só faz porque a gente é super abraçador de árvore não a gente faz porque é uma estratégia do negócio porque a gente entende que dessa forma o negócio vai se perpetuar e que a gente vai conseguir prosperidade perenidade de tudo que a gente faz então existe um desafio de custo a gente vive num mercado que é altamente competitivo até quando a gente lançou essa camiseta C2C aqui no Brasil ela foi vendida ao mesmo preço de uma camiseta convencional então a camiseta feminina que é essa que eu estou usando ela custava R$19,99 que é o mesmo preço da camiseta convencional e a masculina custava R$29,99 que era o mesmo preço da convencional e a gente ouviu várias coisas a gente ouviu do tipo será que é sustentável mesmo? só R$19,99? a gente é é isso mesmo a gente tem o certificado tem uma terceira parte garantindo aqui não sou eu que estou me autodeclarando e teve gente que falou ah então teve trabalho escravo aí a gente então não a gente tem esse trabalho não então teve trabalho infantil então está aqui o nosso código de conduta que a gente não tolera é é pode ser que seja mas assim está muito barato para ser sustentável porque tudo que eu sustentava é mais caro só que ninguém para para pensar e chegaram a falar nossa então vocês esfolaram o fornecedor de vocês para conseguir também não né as pessoas que trabalharam ali tiveram a remuneração que elas com a negociação que foi feita e ninguém parou para pensar que de repente houve um investimento de inovação do nosso lado né então ninguém para para pensar nisso porque afinal de contas o varejista é sempre o vilão então tem muita coisa que a gente faz porque a gente acredita e porque a gente vê uma oportunidade de negócio muito forte nisso eu vou me intrometer e vou perguntar mas em relação a custos é de fato mais caro ou mais barato porque logicamente racionalmente pensando deveria ser mais barato não mais caro a carizeta é ela tem a gente fala que teve esse investimento de inovação porque tem a questão da própria certificação a certificação ela tem um custo né que um produto convencional não tem então ela a gente não considera esse valor como para repassar para o cliente até porque é uma premissa da CA não repassar porque o produto é mais sustentável porque ele tem uma matéria-prima melhor ou não a gente tem uma premissa de que se ele se você olhar e ele for igual ele não pode custar mais para o cliente então essa é uma premissa que a gente tem no negócio e em função do certificado só pelo certificado o produto ele tem um custo mais elevado mas é premissa nossa não repassar isso e isso é um legado que fica para a gente e para os nossos concorrentes porque por exemplo essa camiseta ela tem uma fórmula ali pública open source que qualquer concorrente nosso que quiser reproduzir pode pegar lá aquele bookzinho de algumas páginas e tentar reproduzir esse modelo da camiseta então tem uma acho que ela tinha uma parte da pergunta que era para o Gustavo como é que os transatlânticos esse é um ponto que é bem importante porque a gente parte de uma premissa que ninguém vai fazer nada só porque é legal só porque é bonitinho só porque é bonzinho então assim qualquer projeto que a Búmera faz seja em plástico seja em qualquer outra coisa ele tem uma premissa básica que lá no final ele tem que ser transformado em alguma coisa um produto ou um serviço que ele seja competitivo com o equivalente dele que não tenha toda aquela cadeia com o equivalente virgem digamos assim ou não não circular é competitivo significa está ali 5% mais caro 5% mais barato está em patamar de competição é isso é muito complicado porque às vezes você está competindo então eu vou usar o exemplo da camiseta vamos supor que a Búmera estivesse coletando o plástico para transformar em fibra de PET para fazer a camiseta da CA eu vou competir com uma escala de quem faz dezenas de milhares de unidades de várias camisetas e outras peças junto com uma linha de um país e tal então você tem esses desafios primeiro quando você põe isso ao longo do tempo você começa a ver a tendência de de competição e tal e aí por que que os transatlânticos tem olhado para isso é porque além dessa questão de que a gente prova na prática que dá para ser competitivo desde um primeiro momento tem a questão também de que está claro que quem não mudar vai morrer quem analisa todos os riscos sistêmicos consegue enxergar rapidamente que seja por legislação ficando cada vez mais restrita seja pelo consumidor ficando cada vez mais consciente e fazendo escolhas mais relacionadas a isso a concorrência vindo com modelos de negócios disruptivos etc então assim é um pouco meio que não tem muita opção a dúvida é como eles fazem isso era aqui né tem uma lá o custo que está abaixo de 19 anos sim sim eu acho que sim tem uma frase muito séria depois o cliente na loja ele não vai levar só o tempo ele vai levar um monte de coisa eu sou a Helena estava na hora assim eu tenho uma pergunta com a Mariana sobre a 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 Mas, eu queria falar uma resposta se você... Antes a gente vai fazer uma situação diferente do nosso conhecedor e do nosso conhecedor. Mas... Como é que eu posso dizer? Até que isso realmente... A gente vai fazer uma equipe na cadeia, a nossa nossa mediática, porque se existia alguma coisa, a gente vai fazer esse posto, até tudo não vai fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa que a cadeia é muito mais crítica no Nordeste, porque a gente encontra que é um tipo de surdo, então, as letras são imediatas, etc. Eu quero saber que vocês, se vocês tinham algum problema na escritura da cadeia, que não fazem nada para buscar, por exemplo, a falta de instalações sanitárias, a questão do alojamento, a água potável, etc. Isso é realmente para vocês também uma reta na cadeia de algodão? E como vocês estão atuando para resolver esse tipo de coisa? Tá bom. A gente ainda não audita a fazenda de algodão. A gente audita onde as peças são produzidas efetivamente, então, onde ela é costurada, onde ela é cortada, enfim. Mas, no caso da cadeia de algodão, a gente, nesse processo de migração do nosso algodão convencional para um algodão mais sustentável, a gente está indo em duas vertentes. A do algodão orgânico, que tem toda aquela questão de não usar agrotóxico, de não ter o consumo da água e tudo mais. E tem o algodão BCI, que é da Better Cotton Initiative, que determina ali alguns padrões mínimos para que esse algodão seja cultivado. E isso é verificado anualmente pela própria BCI. Então, a gente tem se respaldado em iniciativas do setor para tentar suprir uma demanda que hoje a gente não consegue abraçar, que é fazer essa auditoria ali no produtor de algodão. Então, o BCI estabelece padrões, tanto de uso de agrotóxico, quanto do tipo da semente, quanto consumo de água, até as condições de trabalho. Então, você tem que ter um nível mínimo ali para poder dizer que o teu algodão, que você cultiva o teu algodão de acordo com a BCI. Então, uma alternativa é ver se existe no mercado alguma iniciativa semelhante a essa, que é o que a gente recorreu. E a gente recorreu não só por essa questão das condições de trabalho, mas também pelo impacto ambiental que o algodão causa. Então, hoje a gente não audita ainda. Existe um desejo, mas ainda é um pouco distante, porque essa cadeia é bem pulverizada também. Então, a gente conta com esse apoio da BCI, nesse caso. Você pode se apresentar. Então, eu vou perguntar, desculpa, eu sou o Romero Figueiredo, professor aqui, do Instituto de Gestão de Ações. Eu queria, obrigado por dizer, eu queria ouvir todos os olhados, não olharam os papos, a respeito do seguinte ponto. Quando você olha a cultura internacional, a política, a cultura nacional, o quanto que essa cultura internacional mais sedimentada, consumidada, ajuda a vocês, ou ajudou vocês, a imprimir velocidade nesse processo. Eu me imagino que por mais distribuída que seja e é, porque eu sou presidente, eu falei que eu vou falar, que eu sou uma semana, lá, você vai falar, que eu vou falar, eu achei bem legal. Assim, vocês têm um servo, que ele avalia os business cases para ver o quanto que a organização vai impactar o custo de caixa dela com conta dessas iniciativas todas para se ganhar uma ajuda. Então, o quanto que esse processo que vocês passarem pelo setor, pelo business case, enquanto há uma agenda linda dessa, se beneficia de uma empresa que tem uma cultura muito mais solidificada do celular, que é mais consciente. Então, assim, e aí, Gustavo, a mesma pergunta para a organização brasileira, digamos assim, que não tem esse estofo de incorporação desenvolvida que é a C&A, quando que essa questão, digamos, de passar o business case na plataforma, ou seja bom, o quanto que isso é mais difícil, de vista da sua implementação? Legal. Até uma curiosidade, quando eu entrei na C&A, há cinco anos atrás, o dono do tema sustentabilidade na companhia era o CFO. Foi até, lembro que nas entrevistas, eu falei, porque na empresa que eu trabalhava, eu ficava em relações institucionais. Eu falei, como é que é a estrutura aqui? Ah, responde para o CFO, eu. Entendi. Tá bom. Mas, enfim, lá na C&A, essa estratégia, ela foi construída de forma muito próxima com o negócio. E é premissa que, de forma ou outra, toda essa agenda linda, como você disse, não impacte a margem, não impacte os investimentos, não impacte o lucro da companhia. Então, é uma premissa e é dessa forma que a gente consegue exercitar de verdade os três pilares ali de sustentabilidade. Então, além disso, isso é um valor essencial para a família, que é a acionista da companhia. Então, tem coisas que o próprio acionista fala, ok, então deixa comigo, tá comigo. Então, o CFO pode ficar tranquilo, isso não vai te prejudicar no teu resultado. Mas o negócio o tempo todo se esforça para que isso não seja um fardo ou que isso não vire um assistencialismo ou que isso não vire uma bola de neve que depois, de repente, passou 2020, que é quando a gente precisa ter 100% do nosso algodão mais sustentável, a gente não vai ter mais. Então, por exemplo, esse algodão BCI, que é o que eu estava comentando, ele não tem custo extra para a gente. E não é porque a gente está esfolando o nosso fornecedor, é porque realmente ele gera, inclusive, economia para quem está produzindo. Então, essa é uma premissa muito forte de que a gente consiga exercitar de verdade o conceito de sustentabilidade ali dentro do nosso negócio. Bom, do nosso lado, se eu captei a essência da pergunta corretamente, eu poderia responder que assim, a maior dificuldade para a gente é conseguir adequar a nossa velocidade a todo esse processo que acontece lá dentro e nesse meio tempo muda o CFO e muda o... Então, assim, a gente tem um certo... um jeito de ser, um jeito de fazer e um jeito de se comunicar que, para eu poder trabalhar com a CA e com a Unilever e com a Nestlé e com a Kimberley Clark e com a P&G, eu tenho que conseguir adequar o nosso jeito de ser, a nossa velocidade a cada uma dessas grandes organizações que tem cada uma dessas peculiaridades e essas diferenças e velocidades diferentes. De uma forma conceitual, é claro que para a gente, com uma estrutura mais enxuta, é mais rápido tudo, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos você se depara com situações em que você precisa de muito mais comprovações por ser, por ter essa estrutura menor, né, eu tenho que explicar muito mais quem eu sou aqui da Bumera para vocês, assim como eu tenho que explicar lá na CA, do que se eu é a CA aqui ou qualquer um outro fornecedor multinacional lá. Então, acho que essa velocidade, a gente tem que dançar conforme a música do cliente. Eu vou passar, daqui a pouco, só vou fazer um comentário, que eu acho super interessante a pergunta, porque não adianta nada a gente desenhar uma estratégia maravilhosa se a cultura não estiver alinhada com a estratégia, né, o famoso lá, artigo de que a cultura come a estratégia no café da manhã, né, então, e aqui a pergunta é instigante, por quê? Porque ela respondeu falando, bom, na hierarquia eu respondo para o CFO, e agora? Agora eu respondo para RH, de gestão. Tá, ok. Não é marketing nem é RI, por enquanto. Não. O ponto é, isso gera uma perspectiva para quem faz parte dessa organização, que de fato isso aqui é de negócio, né, é responsabilidade do negócio. É muito mais difícil gerenciar a cultura de uma organização que tem anos, familiar, holandesa, etc., mas que tem princípios que são reforçados na estrutura, provavelmente na estrutura de incentivos, né, metas. Do outro lado, eu vejo um grande desafio de formar uma cultura, mas eu acredito que o seu processo de seleção seja alguma coisa muito importante para fazer valer o seu modelo de negócio, porque se você tem uma empresa que eu chamaria de modelo de startup, que não deixa de ser, se você não consegue trazer as melhores pessoas que acreditam no seu propósito, não tem cultura. Aqui é difícil mudar, aqui é difícil criar. Então, como é que é o seu processo de seleção para trazer essas pessoas? E a gente até... Fica a dica. Ele já vai ficar difícil que a gente vai entrar nos candidatos. Eu preciso de propósito para ele. É impressionante como assim, até de uma forma natural, se a pessoa não se identifica de fato com os valores e com o propósito, principalmente, muito rapidamente ela vai perceber e a gente vai perceber esse negócio. No processo de seleção, especificamente, é muito difícil você conseguir avaliar o quanto a pessoa se identifica com o processo culturais. Você pode perguntar, a pessoa pode responder, mas é só no dia a dia, que nem um casamento, que é só na hora que a coisa... Então, assim, o que a gente enxerga disso tudo é que, primeiro, a gente tem esse esforço de criar o nosso jeito de ser, mas sem esquecer que do outro lado eu tenho que entender o jeito do outro ser e vai ser diferente. Segundo, as pessoas que estão lá dentro, elas têm que ser necessariamente apaixonadas por esse propósito e por todos os desafios que estar em uma startup no Brasil com esse propósito, significa. É mudança muito rápida o tempo inteiro, é fazer de tudo um pouco, é aprender a fazer enquanto já está fazendo. É mais comportamental do que uma esqueletéca. Exato, exato. É muito mais comportamental do que esqueletéca. Que não excluem a necessidade da habilidade técnica. Por isso que o complicômetro está aí, que tem que ter a habilidade técnica, mas não pode ter só isso. Ok. Tem uma pergunta? Tem. Obrigada. Obrigada. Eu também gostaria. O que eu posso responder, eu acho que talvez vai tirar seu soro de vez. Porque, assim, e tem um agravante desse ponto todo, é que você em alguns momentos, e num debate sobre cadeia de suprimentos, faz todo sentido a gente falar disso, que algumas vezes as coisas são completamente antagônicas. A gente vê, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho questionando algumas relações dentro de uma cadeia de suprimentos que não fazem o menor sentido quando parte da cadeia de suprimentos são cooperativas. Quando você estabelece, por exemplo, uma auditoria igual para um fornecedor e para uma cooperativa de catadores, não vai funcionar. Aí você fala, bom, simples, então elimina a cooperativa de catadores, vamos trabalhar só com empresas certinhas, homologadas, fornecedor, passou para a minha auditoria e tal, mas do outro lado tem o Ministério Público do Meio Ambiente, aqui dizendo, a Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério Público como um todo, olhando, tá, mas você é obrigado a incluir a cadeia de catadores na sua... É a lei, então você tem incluído na lei essas contradições. Que foi uma grande discussão quando a lei foi publicada. O Brasil não está preparado para lidar com esses atores que foram inseridos na lei. Por forças. Por forças. Mas que fazem porquê. Isso é muito importante, sem dúvida. É que acho que no caso das cadeias, algodão e se a gente comparar a cana de açúcar em geral, a gente tem muito mais história para contar que o setor deixa, setor deixa muito mais anos do que a gente tem a cadeia de cana de açúcar estruturada, né? Então assim, a gente já tinha, mas do jeito que ela é conhecida hoje é mais novo. Então os padrões ainda são mais diferentes. Mas de fato, são desafios. E eu não sei, vocês têm produtor de algodão no Nordeste? Acho que é tudo no Sul, não é? É muito Centro-Oeste, porque a maior produção de algodão convencional é lá. E no Nordeste é geralmente algodão orgânico. Que já é o melhor do algodão. É. Porque normalmente ainda tem a questão do Nordeste, né? Que aí não é só a pra cana do Brasil inteiro, né? Aí a gente fala estaneamento, etc. Tudo quando a gente vê na média legal, chega no Nordeste, acabou. No caso do algodão no Nordeste, eu tive a oportunidade, dois anos atrás, de conhecer um pouco da realidade do cultivo de algodão ali. E eu fiquei pensando, e por que ali se é uma cultura que precisa de tanta água, né? E lá tiveram muitos programas do governo, o programa do Elder Câmara, que foi super forte lá, que criou muito e que incentivou muito essa cultura. E o algodão, ele vira uma cultura secundária ali pra ele sobreviver, na verdade. Porque ele cultiva o milho, o feijão, enfim, cultiva outras coisas pra equilibrar. Então, mas assim, eu tive a oportunidade de visitar um assentamento onde tinha uma cooperativa ali de produtores de algodão. Eu fiquei bem impressionada, eles não tinham água encanada, a gente chegou pra almoçar na casa dessa pessoa. A gente entrou, tinha uma televisão maior do que a que eu tenho na minha casa, de LCD, assim, eu fiquei chocada com o tamanho da televisão. Devia ter umas 80 polegadas da televisão. Assim, a pessoa tava até assim assistindo a televisão, que era muito grande. E aí a gente chegou, eles falaram, ah, vem almoçar, não sei o que. A gente, ah, a gente precisa lavar a mão, né, precisa usar o banheiro, aquela coisa toda. Oito pessoas chegando na casa da pessoa, a mesa super posta, linda, enfim. E a gente foi usar o banheiro, assim, ah, se vocês puderem acumular o xixi, porque a gente tem que jogar o balde, e aí só tem um balde pra jogar. A gente, tá bom. Cheguei num nível de intimidade com os meus colegas ali da viagem que eu não imaginava, assim, né. E aí, enfim, ir pra lavar a mão, era uma canequinha, enfim. Eles não têm água encanada, mas tem uma super televisão com TV a cabo, enfim, com estrada de terra, mas TV a cabo, com internet, mas, né, enfim. Então, lá eu fiquei bem surpresa. Eu achei que eu fosse encontrar, tudo bem que a galinha que eu comi lá no almoço foi a galinha que ela bateu ali pra gente almoçar, mas tem uma realidade um pouco diferente, assim. Tem mais perguntas? Ali e aqui não. Ah, aqui, desculpa, não, tá. Pode começar. Boa noite. Para a minha filha, eu sou a filha industrial. Para a minha filha, com a indústria cosmética, com os anos, com o meu sotaque. Com isso? Não passa nada. E a pergunta é para a Mariana. Que se é o alimento de produtos. A cosmética muda muito a todo tempo. É constante e é agressiva. E, às vezes, o cliente, seu foco, seus custos, não são reciclados, necessariamente. Vocês, como... Qual é a estratégia de vocês para ter na proximidade com o cliente? Por enquanto, a gente não ofereceu nenhum produto reciclável para a cliente. A gente, essa camiseta, a gente fala que ela foi feita para ser reciclada, porque ao fim da vida útil dela, ela pode virar alguma outra coisa que não necessariamente é resíduo. E foi engraçado que a gente fez uma pesquisa, depois que a gente lançou a campanha, e o que a gente ouviu foi... Ah, legal. Não entendi direito o que é. Mas eu vi que tinha um tag verde e ela custava barato. E eu achei legal e comprei. Mas, assim, não entendi muito bem. Eu sei que é sustentável. Mas, assim... E aí também vieram as críticas. Mas era tão baratinho. Será que era mesmo? Mas devia custar mais caro. Enfim, a gente ainda não teve uma experiência de introduzir um produto reciclável, feito de matéria-prima reciclada. Mas existe uma percepção de que... O que o Gustavo bem trouxe, de que tem a qualidade inferior e tudo mais. Isso é notório, assim, que as pessoas têm... Até a própria questão do algodão orgânico. Essa camiseta, essa camiseta que eu estou usando, ela foi feita de algodão orgânico certificado na origem. Ele foi certificado na Índia. E ninguém acredita. Porque fala, imagina, algodão orgânico é tudo bege, cru. Tem coisa preta de algodão orgânico. Tem coisa vermelha de algodão orgânico. Não, tem sim. Está tudo bem. Mas, assim, a gente ainda não teve essa experiência. Mas, com essa camiseta, a gente... Foi uma coisa mais próxima ali do que a gente teve. Ela achou que a qualidade é muito boa. E existe esse mito também de que o algodão orgânico tem uma qualidade superior. E não é verdade. Muito pelo contrário. Às vezes, ele pode ter uma qualidade inferior. Porque a fibra é um pouco mais deficiente de algum tipo de nutriente. Porque você não pode irrigar. Ou você não pode usar algum tipo de fertilizante ali. Mas, enfim... Foi a única experiência que a gente teve mais próxima disso. E a resposta da cliente foi essa, assim. Achei legal a iniciativa. Parece ser muito legal, principalmente porque não custa mais. Mas eu não entendi direito o que é. Mas é o começo. É, é o primeiro passo, assim. Tem algumas novidades aí por vir. Isso me gerou uma pergunta. Fiquei pensando aqui, né? Se tal... Se esse produto não necessariamente dura mais... De fato... Não sei se vocês têm essa resposta. Mas se a gente fizer a análise do ciclo de vida do produto. Em comparação com a camiseta tradicional. De fato, ela é mais sustentável? Olhando o processo de produção e o processo de descarte, sim. Sim. E em termos de vida útil, ela vai ter uma vida útil semelhante. Porque a gente... Até para produzir, a gente tem um padrão mínimo de qualidade. Então, em tese, ela tem que ter a mesma durabilidade. Se for lavada do jeito certo. Aquela coisa toda. Porque a gente sabe que as roupas não duram muito. Porque a gente não sabe cuidar das roupas. Não é tudo que pode ir na máquina. É tão simples, mas não é tudo que pode ir na máquina. Então, em termos de durabilidade, é a mesma coisa. O que diferencia é o processo de produção e o processo de descarte. A gente ia lá e depois eu venho aqui. Obrigado. 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 Passageiro. Precisa de passageiro. Posso de passageiro? Não, a avião tem dois metros. Não cabe muito não. A gente pode contar. Não, a avião tem dois metros. Então, eu tenho um grupo do Gustavo e o meu grupo do Mariana. Eu tive, em nenhum momento da minha vida, eu tive a oportunidade de desenvolver um produto que eu quis certificar com a área de emprego, mas era muito caro. E um grupo super simples. Era uma embalagem de ovo, feita de mandioca, e um bóton de papel semente. Você pegava a embalagem, pegava o rótulo, plantava os dois e se tipo, pega uma gícara. Super bacana, né? A gente passou, e aí... Aí, a pergunta para a Mariana, muito relacionado a comportamento de consumidor. Cara, a maior dita do consumidor, eu não entendi nada. E como você faz para comunicar para 200 milhões de pessoas? Isso que eu acabei de contar para vocês. É, completamente impossível. Uma vez, não sei, eu não consegui fazer. Uma amiga chegou para mim e falei, nossa, compra aí seu bóton de papel. Eu achei super legal, mas não entendi direito como é que funciona. Puts, pega a D. Uns amigos, você pega um negócio, planta. Ah, é só isso? Ah, é só isso. É simples as dessas. Não sei. Qual que é o problema que a gente tem de uma coisa, tipo, o algodão orgânico, você tem uma barreira cognitiva tão grande, sabe? Posso responder? Posso responder? Fica à vontade. Você já foi em uma tinturaria? O processo de tinturaria é terrível, é devastador. É por isso que a pessoa, quando olha preto, como é que é orgânico? Você acabou com todo o processo do orgânico quando você tingiu de preto. Desculpa. Quando a gente olha para a certificação Cradle to Cradle, ele estabelece materiais que você pode usar dentro de limites específicos. Enfim, ele dá ali todas as diretrizes que a gente pode fazer. Então, a gente cumpriu todas essas diretrizes e existe também, óbvio, um tratamento todo desse efluente, desse resíduo que é gerado depois do tingimento. Então, mas eu acho que essa história do mito do preto, eu não sei se chega nesse nível de conhecimento das pessoas acharem que, de conhecer uma tinturaria, enfim. Eu acho que é mais porque existe esse mito de que tudo que é sustentável tem cara de rústico, tem, é de palha, é de juta, é bege, enfim. Acho que existe esse mito. Com essa campanha, a gente encarou um desafio por quê? A gente teve que seguir uma série de diretrizes em função da certificação. Acho que se você, não sei se você certificou... Eu não sei, o processo de certificação foi continuo. É, eu acho que a gente enfrentou um desafio porque toda a comunicação teve que ser alinhada à certificadora, né? O instituto que certifica, então, isso deu uma limitada, uma certa limitada. O que a gente tentou fazer foi, a gente passou um vídeo aqui, que foi tentar mostrar de um jeito mais lúdico por que aquela camiseta é sustentável. Então, assim, a vida dela é normal, você pode usar do jeito que você quiser, mas a diferença é que no final da vida útil dela, você pode colocar numa composteira, ela vai virar adubo, ou você pode trazer de volta para a CEA, que a gente vai dar um destino para ela via movimento reciclo, que é a nossa iniciativa de coleta de roupa usada. Esse é um desafio. Se eu tivesse que elencar um dos principais desafios da CEA, eu diria que o desafio da comunicação e de conscientização do consumidor é um dos maiores desafios que a gente tem, porque do algodão, querendo ou não, está ali encaminhado, né, com a questão do BCA e tudo mais, os fornecedores, eles já estão sendo monitorados, óbvio que é um olho no peixe, outro no gato ali, é o tempo inteiro assim, mas eu diria que esse é um dos principais desafios, porque a gente vive essa rotina maluca, de não ter tempo para nada, de mensagens rápidas e sustentabilidade não é uma coisa que pode ser comunicada em uma linha, em 140 caracteres. Infelizmente, a gente ainda não chegou nesse nível, então a gente fica muito simplista e, de repente, a mensagem pode ser interpretada de forma não como a gente gostaria, mas eu não sei te responder isso, porque a gente realmente também enfrenta esse desafio, ainda mais com o nosso público, assim, então... O seu cliente é mais fácil, é B2B, é o cara que vê o risco na porta, batendo na porta. Eu posso só passar aqui, depois eu volto para você, que estava na fila, senão a gente não vai ter tempo para todo mundo perguntar. Ah, meu nome é B2B, mas eu faço tudo. Meu nome é B2B, acabei de me formar em Biotecnologia Agrícola, com o SCAR, tenho um projeto de fazer uma aula de ensino de estabilidade para a Maria do Lado. Também tenho um... Acabei de abrir uma empresa, que eu estou em aquafonia, que é o sistema de peixes com planos significados. Tinha duas perguntas, acho que eu vou dar para o Gustavo agora, que falou depois eu tenho que se perguntar. Eu pensei assim, como um cara que desnombrando comercial, inicialmente eu imagino que quando vocês foram na teste de cliente, já aconteceu de vocês, veio o produto do possível cliente, a gente sabe que, pelo nosso conhecimento de gerenia de materiais, tem como fazer um negócio muito legal, vamos oferecer isso para os caras? Ou agora, eu acho que estou voltando a vocês? Acontece o tempo inteiro. Já aconteceu lá atrás, e cada vez mais acontece mais, porque cada vez mais a gente vai aprendendo e vai conhecendo mais e vendo essas oportunidades. O pior de tudo, o pior é quando você está com o cliente na frente do produto dele, e vocês dois falam, putz, dá para fazer, só que você tem outras 335 pessoas para convencer lá dentro a fazer esse negócio acontecer. é um pouco do paradigma de que todo mundo trabalha com comercial B2B. Então, sim, a resposta é... Mas aqueles que você mostrou ali, eu vou perguntar mais, eles eram atrás de vocês, ou vocês foram atrás deles? Putz, acho que dos que eu mostrei, o primeiro que eu mostrei da P&G, isso é um fato curioso, a Bumera nasceu com, sem nenhum tipo de investimento externo, nasceu com um cliente anjo. Em uma palestra, algo parecido com hoje aqui, o criador da Bumera, o Gui Bramer, falou um pouco do conceito em que a gente está pautado, sobre essa história de engenharia de materiais, focada no desenvolvimento de soluções que vão transformar a cadeia de logística reversa. Uma pessoa da P&G estava no público e falou, legal isso aí, me faz uma proposta. Proposta? Só uma ideia, né? E aí essa proposta se transformou num projeto. Então, esse acho que talvez foi o caso principal de a gente, de alguma forma, a mensagem tocou o coração do cara, antes dele procurar... Já tinha tocado o bolso muito antes. Exatamente. E agora, o que que eu faço? Não, mas foi bem isso. Fez a proposta, legal. Fechou. Faz o contrato. Aí corre, CNPJ e tal. É, exato. É isso. Mais uma? Tinha aquela outra aí. Até uma aqui, aí a gente vota. Três, vai. Tá bom. Três, tá bom. Bom, meu nome é Marina, minha família é economia aqui no INSPER. Hoje eu trabalho em um startup de vinhos, e tenho também uma empresa de flores sustentáveis, que a gente utiliza. Mas a minha pergunta, na verdade, é que eu tenho... Na empresa que eu trabalho hoje, a gente coloca milhões, literalmente, de quilos de resíduos, todo ano no mercado. E tem parte de papelão e garrafa. Só que a gente não é produtor. Então, não somos indústria. E isso gera... É muito difícil eu levar para os C-levels da empresa o como que a gente usa isso, ou como gera uma logística reversa, sem eles enxergarem só como custo. Então, tudo que a gente procura, sempre passa por... Ah, você tem que se adequar à logística dos agentes sólidos e paga isso. Ou... E a gente distribui para o Brasil todo. Então, isso é uma grande dificuldade na logística reversa. E, eu não sei... Do que você mostrou, eu fiquei bastante sem indústria mesmo, e eu fiquei pensando muito quem agra com o custo logístico. Porque a grande parte da logística reversa tem um custo muito grande na logística. Então, se isso é subsidiado pelas empresas, mesmo assim, dá lucro? Tá. É... Excelente pergunta. O principal ponto é, a gente parte do pressuposto de que, sim, tem que dar lucro, senão o projeto não vai para frente. Então, tem que ser economicamente interessante para todos os envolvidos. Segundo ponto é, quem paga para a coisa acontecer, a gente... os nossos projetos, eles têm uma cara que é assim. Num começo, eventualmente, pode ter um subsídio necessário para desenvolver aquela solução. Mas, uma vez a solução desenvolvida, ela tem que viver pelas próprias pernas. Então, seja lá qual for o produto ou o serviço que se vai prestar lá na frente, a receita desse produto tem que pagar para a logística, para o processamento, para tudo acontecer. A gente encara cada projeto dentro da Bumera como um modelo de negócio em si. Então, quando você faz isso, você começa a tomar as decisões considerando, tá, como esse negócio vai se pagar, como isso aqui vai sobreviver na hora que esse subsídio morrer. Ele está nascendo para que esse subsídio deixe de acontecer em algum momento. E aí você já desenha a coisa para que isso aconteça em algum momento. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. Essa velocidade, se um pouco antes ou se um pouco depois, depende de o quão preocupado estão, de fato, quantos cilévos da vida. Sim, a resposta talvez para chegar lá é, mesmo como não fabricantes, como distribuidores, tem uma responsabilidade específica dentro da política nacional de sólidos e que hoje ela é só custo. E a gente acredita que ela dá, é exatamente o caso do pão de açúcar. a gente acredita que ela dá para ser, não sei se superavitária, mas no mínimo empatada. É quando você pensa que é empatado financeiramente, mas quando você coloca o benefício mundial é muito grave. Se você internalizar, é o real custo. Exatamente. É isso. Então. E aí você passa por esse caminho de comunicar na ponta porque o consumidor puxa tudo. E eu vejo que aí vira, lá era o problema com ovo H2, literalmente, mas você fica nesse impasse, né? Sim. Porque você precisa investir para você chegar a um custo menor. Claro. Mas se você chegar a um custo menor, você precisa, aí você precisa vender mais. Só que você não investe porque... Claro. E aí você soma isso no contexto, por exemplo, que é hoje. de receio com relação ao investimento. E... Como você... Eu queria que você compartilhasse alguns insights, de como... Tudo é meio... Você vai achando um jeitinho até dar certo, né? Até dar isso. Não vai assim, vai assim, não vai, não vai, vai assim, vai assim, até dar certo. Você chegou a pensar fora do ovo, literalmente? Fora da embalagem do ovo? Porque acho que é um tipo de insumo e tecnologia que talvez seja replicável para outras embalagens. E aí você não precisa vender tanto do ovo e da galinha, não sei, isso é uma pergunta porque é super interessante. Não, Arão, tinham vários produtos. Mas é pior, você encontrou vários modos, vários produtos, vários dados produtivos, várias comunicações. Então, assim, cada um de um jeito. Você concorre com um fabricante normal de blister ou de polpa moldado. Na embalagem. E o de ovo, você concorre para o ovo convencional. Isso é um orgânico também. Então, você quer fazer um monte de coisa e... É. Esse é um ponto que você falou agora que é uma das coisas que a gente aprendeu na marra também. Às vezes, não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Porque, primeiro, você não vai conseguir. Segundo, se você conseguir, ninguém vai entender. Que é a história da comunicação um pouco. O ovo é orgânico, a embalagem é biodegradável, o rótulo é semente. É simplesmente muita coisa para o cara que só quer comer omelete. Então, assim, é tipo... E aí, uma das coisas que a gente aprendeu também é que, assim, quem dá essa resposta é necessariamente o cara que está lá comendo omelete. E ele só dá essa resposta não adianta você perguntar para ele. Você tem que ir lá fazer omelete com ele e no meio do processo você vai... ter o insight. Enquanto você estava falando um pouco sobre isso para a Mari, eu estava pensando assim, cara, hoje de manhã eu estou falando de omelete porque eu comi omelete hoje de manhã, fiz omelete e talvez eu não fosse entender de fato o manjericão. Talvez fosse uma semente de milho que vai alimentar eventualmente uma galinha hipotética e eu compreendesse um pouco mais essa história de como que o negócio volta para... Mas um omelete com o manjericão é bem mais gostoso. Bem mais gostoso. Você não tem a dúvida. Mas enfim, a resposta está muito mais... A gente sempre fala que a resposta não está na bumera. Não está com a gente. Se tivesse... Se fosse um projeto eu falei negociando com a Mari e com a equipe dela a gente falou isso algumas vezes. Se a resposta estivesse com a CEA ou com a bumera a gente fazia uma reunião e resolvia o problema. A gente vai ter que ir para o campo a gente vai ter que falar com o usuário a gente vai ter que entender esse negócio na prática. porque esse é um ponto. E o segundo é a história de às vezes ir step by step e não tentar tudo ao mesmo tempo. Essa história da cápsula. Primeiro transformar num porta cápsula que de fato a escala é pequena mas tangibiliza na mão do consumidor olha leva a cápsula nesse ponto que ela vai ser reciclada e transforma nisso que você está segurando. Para depois ele entender que a gente está fazendo isso com itens de plástico que são utilizados na cadeia de manufatura do fornecedor do fornecedor da empresa que faz a cápsula é um passo. A escala está de fato nesse segundo exemplo mas a comunicação está no primeiro. Então às vezes você resolve problemas diferentes com essas soluções diferentes. Henrique. Eu sou Henrique exaluno aqui e a pergunta Mariana. Você falou bastante de algodão sustentável a minha pergunta envolva não só algodão sustentável mas todas as matérias primas que vocês podem ser usado. o algodão sustentável é uma medida binária ele ser sustentável é binário ou seja aí estão certificados que ele foi tornau sustentável vocês vão atrás do que o que significa que ele ser binário ou se ele tem um certificado de binário vocês vão atrás de um certificado melhor ele é mais sustentável ou vocês não só passivamente como cai no seu colo um certificado binário certificado de algodão sustentável aí depois uma semana seguinte cai no colo um outro certificado que promove um algodão mais sustentável isso seria ser passivo ativamente vocês vão atrás vocês acham que vocês poderiam fazer isso pra ele ser mais sustentável dado as nossas experiências aqui no C&A essa história da matéria-prima ela é bem ela é bem complexa assim existem N teorias a respeito do algodão orgânico inclusive do algodão mais sustentável e a gente coloca nessa nomenclatura porque a gente sabe que o algodão convencional ele causa N impactos ambientais é muita água são as pessoas que vão aplicar ali os agrotóxicos e ficam inalando aquilo enfim e a gente chama de mais sustentável porque ele é melhor do que o convencional e quando a gente olha pra história da certificação por exemplo o C&A ele não é uma certificação ele é um padrão de cultivo e é um padrão de cultivo aceito pelo mercado ele é um padrão de cultivo reconhecido por ser um algodão melhor do que o convencional a gente ainda não chega nesse nível de auditar ali ver se realmente o BCI reduz 46% de água no cultivo como ele diz que faz até porque é uma prática aceita do mercado então como a gente ainda não audita a gente não que caiu no meu colo então tá bom é isso beleza vamos fazer tá fechado a gente faz uma mínima pesquisa ali um mínimo benchmarking uma mínima análise pra ver se aquilo faz sentido ou se é de repente alguma coisa de greenwash então isso pra todas as matérias-primas que a gente que a gente cultiva então é mais central porque porque tem economia de água me mostra ah então na safra tal que o cara não tinha ele usou x metros cúbicos de água nessa daqui ele usou x menos tanto nessa ele usou x menos tanto e assim por diante então a gente antes de começar a falar disso a gente dá essa mínima olhada mas ano a ano a gente não faz auditoria ali isso pra todas as matérias-primas 5 segundos complementando essa história a gente sempre é perguntado tá mas fazer o porta cápsula de cápsula é mais sustentável do que fazer sei lá outra coisa mais sustentável ou menos sustentável é uma discussão que é igual assim é mais legal ou menos legal mais bonito ou menos bonito porque você nunca vai conseguir de fato medir com exatidão a quantidade de variáveis que tem nesse negócio pra você poder afirmar o que você tem é claro que é hoje o cenário é cápsula indo pro aterro cápsula indo pro lixão ou pior ainda pra nenhum desses lugares vai pro rio ou cápsula sendo transformada em alguma outra coisa cápsula sendo transformada em matéria-prima é mais ou menos isso não é mais sustentável que o orgânico talvez não por causa de comer de água mas porque ele é estrangênico na existência contra os utilizantes das herbicidas e ele aceita que os utilizantes mais fáceis e para a produção desses herbicidas utilizantes utiliza energia não elevada e é só por isso também é tecnologista muito bom bom Daniel eu tenho mais o que que o nosso curso de engenharia tem feito cursos no INSPER em geral em relação a esse tema você achou que ia sair sem falar né então pois é bom a gente teve no semestre passado uma disciplina de economia economia circular aqui foi uma disciplina optativa ministrada por mim pelo professor Fernando para os alunos tanto brasileiros como estrangeiros que vem bastante estrangeiro para cá e acho que assim como essa discussão chama bastante atenção foi uma disciplina que chamou a atenção de ali uns 50 alunos o pessoal se engajou bastante para desenvolver novos modelos de negócio conceitos de modelos de negócio já que a gente está vendo que talvez uma saída na direção da circularidade seja se desenvolver produtos e serviços que sejam viáveis no final das contas né então a gente teve essa disciplina e tem as iniciativas dos Sustainable Development Goals né dos ODS é até não só relacionada a essa disciplina mas um posicionamento institucional da escola que a gente também né a gente está em prol dos ODS os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lançados lá em 2015 em Paris inclusive amanhã acontece aqui o dia todo uma reunião do Prime Teatro Brasil que é o braço da ONU que faz essa não só difusão de conhecimento mas também desenvolvimento de conteúdos para aplicação dos ODS Marina estava na ONU agora também pelos ODS no ensino e na pesquisa então aqui na escola amanhã a gente recebe 30 pessoas o Brasil inteiro para levar essas discussões para a sala de aula como é que a gente leva esses temas que hoje são temas de negócio para os alunos que amanhã serão provavelmente os gestores dessas organizações públicas e privadas com um pouco mais de conhecimento não só como executivos mas também como consumidores então a gente acredita no papel da educação e o interessante da disciplina que vem com esse mais olhar da engenharia dos materiais é que ela complementa uma visão que a gente tem de negócios de economia então os alunos desses três cursos juntos competiram né com inclusive votação online nos projetos uma banca super interessante então a escola tem feito muito em educação e pesquisa nesse ramo e eu espero contar com vocês nas outras edições desse seminário que vão acontecer mais três vezes desse ano entre outros eventos e cursos do centro que a gente tem um centro de pesquisas e negócios e dentro desse centro a gente tem um núcleo de economia recursos naturais e centros urbanos e uma cata de economia e meio ambiente também então conto com vocês nos próximos e espero também recebê-los como palestrantes convidados acho que você tinha uma mensagem em final primeiro agradeço aos participantes a casa é nossa e se vocês estiverem contratando tem vários alunos querendo fazer estágio nós estamos por favor mandem o recurso bom é uma última maneira de a gente sair de alguma coisa dessa discussão começamos com um pouco dos desafios trouxemos exemplos de soluções que já existem e bom no quesito de cadeia de suprimento talvez seja interessante a gente observar que os bens os produtos os bens que a gente tem hoje os produtos de hoje eles são os recursos de amanhã os preços de ontem é assim como a economia circular muitas vezes é um conceito que a gente tem que construir em cima não é facilmente aplicável mas é uma maneira de a gente desafiar a situação atual e tentar construir uma situação futura um pouco mais sustentável uma situação futura para as próximas gerações que eu acho que é o grande desafio isso que a Priscila falou os próximos eventos a gente vai divulgar as datas ainda não tem a data a data mas é maio setembro e novembro com os temas aí que estão no slide e um último um agradecimento a Mariana e ao Gustavo agradecer pela presença de vocês quem sabe a gente consegue dar uma destinação final nessa sacolinha e algumas iniciativas que eu acho que é muito importante a gente colocar eu acho que o objetivo de trazer o debate aqui para o INSPER é colocar o INSPER como mais um lugar do debate de economia circular que já vem acontecendo em vários outros lugares eu coloquei a fundação Elema Carter ali porque eu também sou um fellow da fundação eu faço doutorado pela USP lá em São Carlos e fui selecionado como um dos 18 estudantes de pós-graduação para continuar estudando isso então a USP fazendo um trabalho também muito legal aqui no Brasil de divulgação do tema é importante falar o pessoal do Circular Economy Club representado ali pela Ju ela ajudou a gente a divulgar então fazendo um trabalho legal de mapeamento das soluções de economia circular em diferentes cidades aqui em São Paulo capitaneado por ela o NEC Núcleo de Economia Circular que a Bia estava ali ela não está mais mas eu gostaria de deixar aqui na nossa conversa e também o pessoal do IDEA Circular é um portal de conhecimento sobre economia circular já tem alguns anos fazendo um trabalho legal então acho que é importante falar de todo mundo que já está fazendo um trabalho interessante em economia circular e quem quiser saber mais algumas referências entre em contato com a gente e venham nos próximos eventos muito obrigada muito obrigado Obrigada.